Olá! Muito bom dia! Boa tarde! Boa noite! Brasil! Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias, cheio de notícias até o fim, edição de quinta-feira, 19 de novembro de 2020 e sexta-feira, 20 de novembro de 2020, dias sumidos para mais aqui no Rio e em alguns outros lugares do Brasil. Vamos às manchetes! Carro cai na Baía de Guanabara e mata quatro pessoas. Crivella xinga a Dora em reunião com apoiadores. Band realiza primeiro debate no segundo turno entre Dudu Paz e Marcel Crivella. Na Rocinha, Paz ganha uma forcinha do Capitão América. E você vai saber também... Ah! Dória recebe primeiras 120 mil doses da Coronavac em São Paulo. Vacina de Oxford é segura e provoca resposta imune em idosos. Governo determina que o décimo terceiro salário será integral para quem sofreu redução. Ex-delegado diz que PIX pode facilitar sequestros. Taxa de rejeição do PIX está em 6,5%, diz Campos Neto. Pesquisa do Ibope. Eduardo Paes à frente com 57% das intenções de voto. Crivella 23%. Moderna pressiona a Europa a fechar acordo para evitar atraso das vacinas. Funkeio é assassinado com 10 tiros e suspeitos fogem sem levar pertences. Bolsonaro sem vai e desce com elogios de Putin à sua masculinidade. Demora na apuração das eleições em Duque de Caxias. Já memes nas redes sociais. Na coluna Futebol Esporte Companhia. Botafogo desiste da contratação de Jonas e não deve ter mais reforços para o brasileiro. O Botafogo vem sendo sistematicamente prejudicado pelo VAR, diz jornalista. Jornalistas analisam a situação do Botafogo. Só um milagre salva do rebaixamento. Recuperado de Covilde, o Arley volta a treinar e é a opção no Botafogo. Nenê projeta duelo contra o índice Porto Alegre. Temos vantagem física, mas não facilita em nada. Nenê Paqueno sabe, ele jogou no Vasco e hoje ele joga no Fluminense. Ah, ele jogou no Cruzeiro também. Exame detecta lesão e Fred não deverá ter condições de enfrentar o índice Porto Alegre. O Fred que também joga no Fluminense. Em meio ao surto de Covil de 19, Bruno Gomes volta a ser opção no Vasco. Moussa não descarta outra eleição para a presidência do Vasco. Zagueiro do Vasco brinda Tales Magno de críticas, mas dá muita alegria à torcida. Dirigente no Independiente aguarda no presidente do Vasco para concluir venda de Martim Benítez. Memes, torcedores rivais e unizam o Flamengo após a eliminação da Copa do Brasil. Tropeço do Atlético Mineiro aumenta a chance do Flamengo conquistar o título do Brasileiro. Vitória do Atlético Paranaense aumenta risco de rebaixamento de Botafogo e Vasco. Minotauro é internado em um hospital do Ceará. Posso passar mal em Jericoacoara? Ceará. É. Jericoacoara fica no Ceará. Ha! 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 Estreia lá! Na coluna Gaza, Matheus, Mirella e Stephanie formam a roça desta semana. Jojo Tadinho vence a prova do Fazendeiro e escapa da eliminação desta semana. Lidy Lisboa tenta ouvir conversa atrás da porta. Surpreendida, Raíssa fala com Lidy sobre o Resta 1. Mirella fica brava após ser vetada da prova do Fazendeiro. Dinâmica do Resta 1 coloca Jojo na roça. Lipe abre o poder da chama vermelha e coloca a Thaís na roça. É o amor! Confira quais casais foram formados durante a Fazenda 12. Vaticano investiga a conta do Papa por curtida em foco sensual. Ator e diretor conta que namora um casal formado por um homem e uma mulher. Família de Lula, Processo Região do Arte, pede mais de 100 mil reais por danos morais. Simai abre restaurante na Espanha. Simai, da dupla Simone de Simai. Casal é morta para casas pelo próprio filho. Essa notícia, na verdade, é para estar nas notícias de rotina. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Você vai saber também sobre a verdade sobre a aproximação de Lua Santana e a cantora Júlia B. E mais. Vamos aplaudir! Na verdade, não vamos aplaudir nada. Raul Gil é internado por Divertico Lítia, um hospital em São Paulo. Xiii! Raul Gil é que fala esse xiii no jogo do banco. No jogo... Geralmente na brincadeira para quem você tira o chapéu. Muito bem. Cláudia Raia é alvo de inquérito por postar vídeos de treino em casa. Globo economiza e deixa cenários mal acabados. Comia pão toda manhã e era sedentária. Conta Marília Mendonça sobre antigos hábitos alimentares. Filme sobre Hector Babenco é indicado pelo Brasil para concorrer ao Oscar. Filme da Barba Rapaz, né? Provavelmente. Ex-mulher do... Ou melhor, viúva na verdade, do Hector Babenco. Viúva do Hector Babenco. Revista de Biologia afirma que PH do Novo Choronavirus é... Oh! Perdão. Na coluna no WhatsApp, revista de biologia afirma que PH do Novo Choronavirus é aspo e que devemos comer alimentos alcalinos. E ainda? Aí na coluna no WhatsApp, será que TSE vendeu a eleição em São Paulo para Boulos e a esquerda? E ainda? Será que a Argentina comprou fórmulos crematórios para vítimas da vacina? E ainda? Será que Dallas Jones, chefe de campanha de Biden, é preso por fraude eleitoral? No destaque bizarro, cientistas trabalham para reproduzir aromas da Europa de 500 anos. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. E o Jornal André Mourinho começa agora. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar. Atila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo, desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo, confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Lucas Lucco e Pernambucanos Eu tô num momento muito complicado No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo Depois que ela se foi, fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada, não é só fase ruim Comprei umas camisas e até umas calças jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Se ela não faz feliz, Pernambucanos faz Eu quero o cashback em paz Na dúvida Não compartilhe Urgente O Brasil não tem mais notícias falsas Só que não Não adianta Por mais interessante que seja o título da notícia Não dá pra confiar só nele Antes de compartilhar o conteúdo A gente precisa ler tudo Checar as informações E só aí passar a reportagem ou o post adiante Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas Costumam criar manchetes apelativas A ideia é justamente chamar a nossa atenção E fazer com que os mais apressados Repassem a informação sem ler o texto até o final E elas são muito boas nisso Então precisamos ficar atentos Muito cuidado na hora de repassar conteúdos Não faça parte da corrente da desinformação Você é responsável pelo que compartilha Embeleze Sempre linda Sempre eu Novex Sempre novo Sempre liberado Se joga É vegano Quem curte Resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex Feito pra mim Sou linda Forte Empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão do lado Cacheada E você aí? É você mesmo Que está Me assistindo Já deu seu like Bem gostoso? Não cara Dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho? Blim 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 Ó Ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Pra vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias Por favor Demora na apuração As eleições em Duque de Caxias Já memes Nas redes sociais Internautas Comparam o resultado Caxiense Com a americana Terceiro maior colégio eleitoral Do estado do Rio de Janeiro Duque de Caxias Não tinha nenhuma urna apurada Até as 8h30 da noite Deste domingo dia 15 Por causa disso Diversos memes Começaram a surgir Nas redes sociais A maioria Comparando a apuração Caxiense Com a americana A página de humor Caxias da depressão Compartilhou uma série De imagens Que rapidamente viralizaram A apuração Duque de Caxias Atrasou E agora Travada Em 23,08% De urnas Hashtag eleições 2020 Urgente Demora na divulgação Dos resultados Foi causada Por um novo funcionário TSE Aí coloca a foto Do Rubens Barrichello Ai, ai, ai Muito bem Solta o resultado aí Na moral, bicho É Um cara apontando Para A justiça eleitoral Apontando com Um negocinho Que agora Não sei descrever Apesar De demorar No resultado A eleição em Caxias Ocorreu sem grandes problemas Na corrida pela prefeitura Nove candidatos Disputavam A preferência Do eleitorado Washington Reis Que tenta a reeleição Liderava todas As principais pesquisas Eleitoradas Das cidades Da Baixada Fluminense Entretanto O Tribunal Regional Eleitoral TRE Do Rio Indeferiu o registro A candidatura De Washington Reis O TRE Acatou o pedido No Ministério Público Eleitoral Que enquadrou Reis Na lei da ficha limpa Por causa de uma condensão De crime ambiental No Supremo Tribunal Federal SPF Como cabe recurso Reis continuou sendo candidato Parabéns Nevada USA 0% Dos vossos contados Vem pro Instagram Arroba Caxias Ponto Depressão Muito bem Vai vendo Eita Nós Muito bem Você pode acompanhar Neste canto Aqui As minhas redes sociais Facebook Tic Tac Twitter E Instagram Tá bom Muito bem Agora Vai começar a bagaça Carro cai na Baía de Guanabara E mata Quatro pessoas Acidente Aconteceu na noite Desta Quarta-feira Dentro do Cais do Porto Na Zona Portuária Da cidade Lembrando Que esta edição De Quinta-feira Dia 19 E sexta-feira Dia 20 Tá gente É 20 de novembro Um acidente automobilístico Deixou Quatro pessoas mortas A noite Desta quarta-feira Dia 18 No Cais do Porto Na Zona Portuária Do Rio O veículo Levava funcionais Da empresa Pena Serviços Marítimos E acabou caindo Na Baía de Guanabara Testemunhas contaram Que estava na troca De turno E o motorista Tentava uma manobra Quando perdeu a direção Do veículo Uma quinta pessoa Que estava no carro Sobreviveu Ela pulou Antes que o carro Batesse na água A retirada dos corpos Foi feita até a madrugada Todos foram levados Para o Instituto Médico Legal IML Do centro A polícia e a empresa Não divulgaram os nomes Dos funcionários envolvidos Neste acidente Em nota A Marinha do Brasil MB Diz que acompanhou as buscas Assim que tomou conhecimento Do acidente A MB Se solidariza Com os familiares Das vítimas A companhia Docas do Rio de Janeiro CDRJ E pena Serviços Marinhos Ainda não se pronunciaram Crivella Xingadora Em reunião Com apoiadores Atual prefeito do Rio Pediu desculpas Pelos excessos E ao governador de São Paulo O atual prefeito E candidato à reeleição Marcelo Crivella Xingou o governador de São Paulo João Dória Do PSDB Em um evento Confiliados ao seu partido político Na noite desta quarta-feira Na Barra da Tijuca A Zona Oeste do Rio Na gravação Crivella Aparece usando termos homofóbicos E chamando o governador De São Paulo De vagabundo Uma das pessoas presentes No registro Registrou o momento De exaltação E o vídeo Começou a circular Nas redes sociais Na noite De De quarta-feira As imagens Foram divulgadas Na conta do Facebook Do presidente Da escola de samba Império Serrano Sandra Velar E as informações São confirmadas Pelo Jornal Globo Uma pessoa Que estava No local Falou sobre as organizações sociais Que atuam na área da saúde Quando Crivella se exaltou Eu entrei na justiça Contra esses vagabundos Tinha dinheiro Para pagar os funcionários Eles pegaram E pagaram o fornecedor E tinha de pagar Dia 10 de dezembro E faltou dinheiro Todas essas OS Sabe de quem É Essa OS De São Paulo É do Dória Veado Vagabundo Após a repercussão Isso pode custar vidas Afirmou Nas redes sociais Governador de São Paulo Comentou a fala de Crivella Lamento que o prefeito Rio de Janeiro Um pastor Que deveria Ser um exemplo Faça ataques Use palavrões E o preconceito Para servir Um governo O prefeito Crivella Se apiquena E lamentavelmente Encerra seu ciclo De forma Melancólica Escreveu no Twitter Band Realiza primeiro Debate Do segundo turno Entre Dudo Paz E Marcelo Crivella Eduardo Paz Duden E Marcelo Crivella Do Republicanos Se reencontram Pela primeira vez Após o resultado Das urnas Nesta quinta-feira A Band Realiza nesta quinta-feira Às dez e meia da noite Os primeiros debates Do segundo turno Na TV aberta Os eleitores Terão a oportunidade De conhecer melhor As propostas Dos candidatos É a primeira vez Que Eduardo Paz Duden E Marcelo Crivella Dos Republicanos Se reencontram Após o resultado Das urnas O debate Que terá transmissão Simultânea Pelas rádios Bandeirantes E Band News FM Será mediado Pela jornalista Mariana Crocopi E assim como Aconteceu no debate Do primeiro turno Os candidatos Terão livre acesso Ao celular A ideia é estimular O uso das redes sociais Durante o confronto E garantir a comunicação Com a assessoria Durante os intervalos Uma vez que Por questões sanitárias Não é permitido O acesso Das equipes Ao estúdio Os candidatos Terão espaço E uma liberdade De ação Praticamente inéditos Porque eles Vão administrar O próprio tempo Isto significa Que poderão Não só escolher Os temas Das suas prioridades Como também Definir Quanto tempo Cada um Desses tópicos Terá Eles poderão Deixar mais tempo Para um assunto Ou outro O que mostra As suas preferências É um debate Que deixar Os dois candidatos Em condições De se expor Inteiramente Nas suas ideias Programas Estilos Avalia Fernando Mitre Diretor Nacional De jornalismo Da Band Na primeira parte Os dois candidatos Se apresentam Por ordem De sorteio Cada um Terá um tempo De quatro minutos Que poderá ser dividido Entre essa apresentação E as considerações Finais No último bloco Nova Pergunta Na sequência Quatro jornalistas Do grupo Bandeirantes Questionam os políticos Sobre temas Específicos O tempo Para a resposta É de dois minutos Seguida por comentário De um minuto E réplica Também de um minuto No segundo segmento Os dois candidatos Se confrontam De forma aberta Cada um Terá quinze minutos Disponíveis Para administrar Como achar melhor Ambos Poderam fazer Até cinco Perguntas De tema livre Na Rocinha Dudo Paz Ganha uma Forcinha Do Capitão América Candidato do DEM Lidera com 53% As intenções De voto Contra 23% De seu concorrente O prefeito Marcelo Crivella O dia cinza E as chuvas isoladas Não impediram Que o candidato A prefeitura do Rio Eduardo Paz Subisse a Rocinha A maior favela Do Brasil Com mais de Cem mil Moradores E ganhasse Uma forcinha De nada mais Nada menos Que o Capitão América O herói da Marvel Neste caso É o artista Diógenes De Oliveira Silva De 46 anos O herói da Rocinha Padre Blau Desemprego Diógenes Contou ao jornal Dia Que vem de Jujuba Em frente a um supermercado Em São Conrado Emocionado Disse ter sido uma honra Ver e dar um abraço Em Eduardo Paz Que tem 53% As intenções de voto Segundo pesquisa do Ibope Divulgada na quarta-feira Nosso futuro prefeito Disse Na quarta-feira Segundo dia de campanha Do segundo turno O prefeito Marcelo Crivella Dos republicanos Não teve agenda externa Já na Rocinha Paz Agradeceu os votos E é um senhor Que vai criar o conselho Das favelas Onde debater as necessidades Das comunidades De forma constante Com representantes De cada localidade Vamos criar o conselho Das favelas Precisamos estar Em diálogo permanente Com as comunidades Do Rio de Janeiro Para que estes espaços Sejam tratados Com muita dignidade Garantiu o ex-prefeito Para o ex-prefeito Na sua nova gestão As comunidades Têm um papel importante Para a reestruturação Da cidade Prova disso Foi a assinatura Da carta-compromisso Com as favelas cariocas Seu primeiro ato De campanha Realizado no Morro do Adeus No complexo do Alemão Ao lado de lideranças comunitárias O documento Lista oito compromissos E propostas Para melhorar a vida Dos cariocas Na Rocinha A paz Garantiu aos moradores Que seu objetivo É abrir frente de trabalho Garantir emprego Para os moradores Das comunidades O artista De hoje Nos agradece Quarta-feira Depois de ter trabalhado Até 13 horas Na rua Parou Para ir Em casa Almoçar E pegou Muita chuva Para vender Suas jujubas Segundo Segundo o Dudu Paz A preocupação Mais imediata É a geração de emprego Para a população Das favelas Vamos retornar A uma série De programas Que geram renda Como o Guardiões do Rio O Gaio Comunitário O Rio Informa E o Correio Comunitário Contou o candidato Quem quiser dar uma forcinha Ao Capitão América Basta seguir seu Instagram Cuja conta É Arroba MC Preto 22 Tá No Instagram Tá bom Arroba MC Preto 22 MC As letras M e C Tá MC Preto 22 Ex-prefeito Na liderança Da disputa A primeira pesquisa Ibope Do segundo turno Nas eleições No Rio de Janeiro Aponta Que o ex-prefeito Eduardo Paes Lidera com 53% Das intenções de voto Seu adversário Prefeito Marcelo Crivella Do Republicanos Tem 23% Brancos e Nulo Somam 21% E não sabem Ou não responderam 2% De acordo Com o levantamento As intenções de voto No ex-prefeito Eduardo Paes São mais acentuadas Conforme aumenta A renda familiar Dos entrevistados Entre aqueles Que possuem renda maior Que 5 salários mínimos Obtêm 63% Contra 47 Que tem renda Até um salário mínimo A pesquisa aponta Ainda Que Paes Se sobressaem Entre os mais jovens 16 a 24 anos E mais velhos 55 anos E mais Em ambos Com 61% Das menções Entre os católicos Tem 64% E entre os que avaliam A atual administração municipal Como ruim ou péssima Atingem 68% Das citações O Ibope aponta Que Crivella Se destaca Entre os homens 31% Entre aqueles Que tem idade 35 a 44 anos 31% Entre os evangélicos 45% E entre os que avaliam A sua administração municipal Como ótima ou boa 77% A perquisa Ibope Foi encomendada Pela TV Globo Está registrada Na justiça eleitoral Sob o número RJ00797 De 2020 Foram ouvidos Mil e um Eleitores Na cidade do Rio de Janeiro Entre os 16 e 18 de novembro A margem de erro É de 3 pontos percentuais Para mais Ou para menos Muito bem Lembrando que Este é o seu jornal André Morinho Jornal que é cheio De notícias Até o fim Dória recebe Primeiras 120 mil doses Da Coronavac Em São Paulo Imunizantes ficarão guardados Até que os testes químicos Sejam concluídos E a vacinação Em massa Seja autorizada Pela Anvisa Junto ao Ministério da Saúde As primeiras 120 mil doses Da Coronavac Vacina produzida Pela farmacêutica Chinesa Sinovac Em parceira Com o Instituto Butantan Chegaram a São Paulo Na manhã Desta quinta-feira O governo Do estado João Dória Júnior Acompanhou a chegada Das vacinas No aeroporto de Guarulhos O governo Não divulgou O local Onde os imunizantes Serão guardados Por motivos de segurança Elas ficaram guardadas Até que os testes Químicos da Coronavac Estejam concluídos E a Anvisa Junto ao Ministério da Saúde Autorize o começo Da campanha de vacinação É a primeira vacina Que aporta Em solo nacional E isso é importante O Brasil Já tem a sua vacina Que vai estar Aguardando os trâmites Junto ao Anvisa E junto ao Ministério da Saúde Para poder iniciar O programa de vacinação E esperamos que comece Em meados de janeiro No máximo até fevereiro E aguardamos as definições Do Ministério da Saúde Afirmou o diretor Do Instituto Butantan De Mascovas A TV Globo Os testes químicos Da Coronavac Estão avançados E apresentam resultados Comissões Nesta quarta-feira Um estudo publicado Na revista Lenzer Resultados Mostrou Que o imunizante É seguro E oferece resposta imune Dentro de 28 dias Em 97% dos casos Essa primeira remessa Faz parte De um lote De 6 milhões de doses Adquiridas Pelo Governo de São Paulo Previsto para chegar Até o final do ano Além das vacinas O Butantan Também deverá receber Neste mesmo prazo Parte dos insumos Necessários Para fabricar Outros 40 milhões De doses Muito bem Carlos Bolsonaro reage Dizem que limpa Bumbum com as gravatas Dizem que o vereador Quem poderia imaginar Que o general da ONU E o candidato da esquerda E o candidato da esquerda Globalista Fariam dobradinha A dica de hoje Que o Brasil aprendeu É Jamais confirme Em desamamentistas Foi o que disse Saíta Coelho Cuja conta no Twitter É Arroba Saíta Coelho Muito bem Muito bem Muito bem Lembro que Este é o seu Jornal André Mourinho Jornal que é Cheio de notícias Até o fim Ao vivo Na CNN Crivella Chama Globo de Lixo Recebe bronca De Monalisa Perroni A situação Aconteceu na noite Desta terça-feira Durante a entrevista Mas que também Foi convidado Não apareceu O debate Entre os candidatos A prefeitura do Rio de Janeiro Não aconteceu Como a CNN No Brasil Imaginava Isso porque Eduardo Paes O Democratas Que está em primeiro lugar Nas pesquisas Deu um cano Na emissora E faltou E Crivella O único candidato Do segundo turno Presente Citou a Globo Em dois momentos Levando um puxão De orelha Da apresentadora E ex-Globo Monalisa Perroni Com mais tempo Para exibir suas propostas Crivella De J.K. Emissora concorrente Depois que Perroni Questionou O atual prefeito Do Rio Sobre o sistema De saúde Da cidade Durante a resposta O bispo Da Igreja Universal Do Reino de Deus Desviou E criticou A cobertura jornalística Da emissora cairoca O Rio de Janeiro Tem uma rede municipal Que tratou agora 130 mil doentes De Covid E nós tivemos apenas Não vou dizer apenas Porque se fosse Uma morte Também seria trágico Mas 0,1% Da nossa população Morreu Enquanto a Globo Lixo Dizia que iríamos perder 3% Da população Essas coisas São meramente Eu diria a vocês Factoides Disse Crivella Tudo o que você vê Na Globo Lixo Pode ter certeza E se for olhar Com a lupa Vai ver Que é factoide Sobretudo Quando repercute Pesquisa do Ibope Prosseguiu Bispo e prefeito Ele ainda chamou O concorrente De candidato da Globo E criticou As pesquisas do Ibope Perroni Em seguida Teve de reiterar Que o espaço Era para ele Falar de propostas Não atacar em suas pessoas Ou instituições Candidato Para reiterar Esse é um momento Propositivo Então qualquer tipo De ataque A qualquer pessoa Ou qualquer instituição Não é bem vindo Para pontuar De fato O momento E o espaço São importantes Para que as pessoas Escutem as suas propostas Disse o apresionador Que teve a sua fala Repercutida no Twitter Muito bem Muito bem Vacina de Oxford É segura E provoca Resposta imune Em idosos Resultados preliminais Da fase 2 Foram confirmados Após revisão Portais E publicações Estas Muito bem A vacina contra a Covid-19 Desenvolvida pela Universidade de Oxford Em parceria com a farmacêutica AstraZeneca É segura E provoca Resposta imune Inclusive em idosos E confirmou Um estudo publicado Na revista Lancet Nesta quinta-feira O resultado Já havia sido divulgado No final de outubro Após a fase 12 Dos testes Mas Só agora Foi revisado por pais Ou outros cientistas E publicado na inteira As respostas robustas De anticorpos E células T Vistas em pessoas mais velhas Em nosso estudo São encorajadoras Afirmou Mahesh Hamasami Consultou E co-investigador Do grupo Que desenvolve a vacina Esperamos Esperamos que isso Signifique Que a nossa vacina Vai ajudar A proteger Algumas das pessoas Mais vulneráveis Em nossa sociedade Mas Mais precisa É necessária Antes que possamos Ter certeza Que acentou No momento A vacina Se encontra Na fase 3 Dos testes A última fase Antes de sua aprovação Quando é testada Em milhares de pessoas E não centenas Como na fase 2 Podendo ou não Confirmar os resultados Da fase 2 Segundo grupo Que conduz os estudos O resultado da fase 3 Irá sair Antes do fim do ano O governo determina Que 13º salário Será integral Para quem sofreu redução Redução proporcional De salário E jornada Não impacta O cálculo Do 13º Esclareceu o governo Em nota técnica Nesta quarta-feira O trabalhador Que teve seus salários E jornada Reduzidos Por conta Da panda Emia Da covil Dezenove Receberá O 13º Integral Esclareceu o governo Em uma nota técnica Divulgada Nesta quarta-feira Mesmo que o trabalhador Ainda esteja Com salário reduzido Em dezembro Ele deverá receber Seu 13º Com base No valor integral De seu salário Ao jornal O dia O Ministério da Economia Informou Que o pagamento Seria de total responsabilidade Do empregador Sem nenhum incentivo Do governo federal Já no caso Da suspensão De contrato O caso é diferente E o período Não trabalhado Não será considerado Para o cálculo De décimo terceiro Os períodos De suspensão Não devem ser computados Como tempo de serviço E para cálculos De décimo terceiro E férias A exceção É para os casos Em que os empregados Prestaram serviços Por mais de 15 dias No mês Que já estão previstos Na legislação vigente Favorecendo assim O trabalhador Esclarece o documento Em relação ao cálculo Os períodos Os períodos de suspensão Do contrato De trabalho Não são computados Para fins de período Aquisitivo De férias E o direito de gozo Somente ocorrerá Quando completado O período aquisitivo Observada a vigência Efetiva Do contrato De trabalho Contudo O documento Muito bem Muito bem Muito bem Vamos lembrar Que Que nós estamos No período de pandaemia Do Chorona Paz Tá gente Muito bem Vídeo Ex-delegado diz Que PIX Pode facilitar Sequestros Banco Central Reforça a segurança Banco Central Começou a funcionar Na última segunda-feira Nesta semana O Banco Central No Brasil Iniciou a operação PIX O sistema 24 horas O sistema 24 horas Que permite Transações bancárias Sem as cobranças De taxas E quase instantâneas Inovadora A tecnologia Promete mudança Nos hábitos De consumo Dos brasileiros Já que reduzirá A burocracia Nos pagamentos Mas há quem veja A facilidade do sistema Como um problema O delegado aposentado E ex-chefe Da divisão Antes de sequestro D.A.E.S. Da Polícia Civil Fernando Moraes Visualizou nesta quarta-feira Após compartilhar Um vídeo Em que associa A tecnologia A uma possível alta Nos crimes de sequestro Muito bem Segundo o ex-delegado O sistema Torna o correntista Uma vítima Mais acessível Aos criminosos Que poderiam realizar Transações Mais facilmente Eu prevejo Um exponencial aumento Da criminalidade No que tange A essa facilidade De transferência bancária Por quê? Porque quando o bandido Descobrir Eles não são bobos Não são burros Quando descobrirem Na hora da abordagem Na sua residência Na hora da abordagem Se eles tiverem acesso Ao seu celular Eles vão conseguir Transferir todo o dinheiro Que está na sua conta corrente Para a conta deles Já pararam para perceber isso? Alguém se deu conta Que essa facilidade Também vai facilitar Muito a vida dos marginais Alerto delegado Aposentado No vídeo Muito bem Eu estou falando muito Porque no fundo Tem uma música E essa música Tem direitos autorais E tal O delegado aponta Que o ponto De maior fragilidade No nosso sistema É o smartphone Já que o equipamento Será a ferramenta Usada para todas As transferências Pagamentos E demais transações A fragilidade Está no telefone celular Isso trouxe Uma vulnerabilidade E tornou A nossa transferência Muito mais frágil E rápida Não só para os cidadãos De bem Mas também para o marginal Aponta Procurado Banco Central do Brasil BCB Garantiu que os receios Como o delegado São equivocados O órgão esclarece Que na situação descrita O PIX funciona De forma similar A TED ou DOC E também A transferências Intra-bancares Que atualmente Também podem ser feitas Pelo celular E hoje Não há essa prática Disseminada De coação ilícita Para transferência de recursos Ainda Segundo o BCB O PIX possui camadas E mecanismos robustos De segurança Que incluem motores Antifraude Operados pelas instituições Que ofertam serviços Que permitem identificar Transações atípicas Fora de perfil do usuário Que é perfil de horário De valor De velocidade De autenticação E etc Há ainda A possibilidade De bloqueio automático Das transações Suspeitas por até 30 minutos Durante o dia Ou 60 minutos A noite Rejeitando aquelas Que não se confirmarem Uma transação segura Esses motores Antifraude Também rodam Na instituição Do recebedor Que poderá bloquear O recebimento De transações Em caso de situação Que indique fraude Esclarece Por fim O BCB Garante que Se o fraudador Ainda com todos Os mecanismos existentes Conseguir realizar Uma fraude A transação Fica marcada Na base de dados DST No Banco Central Desculpa E as instituições Recebem essa informação Para alimentar Os motores Antifraude E coibir Reincidência Assim Ainda que um criminoso Consiga criar uma conta Em nome de Laranjas Essa conta Logo seria inutilizada E se for utilizada Para fraudes Ou por outro lado Poderia ser facilmente Utilizada pelas Doutores das policiais Para seguir o dinheiro Até o criminoso Conclui O órgão Lembra ainda Que os saques Em espécie Que podem ser feitos Em qualquer horário São mais frágeis Que as transações O Pix Por não serem Rastreáveis Muito bem Casal é morto Afacadas pelo próprio filho O crime aconteceu Dentro da casa da família Enquanto os pais dormiam Na manhã desta quarta-feira Um casal foi morto Dentro de casa Pelo próprio filho O crime aconteceu Em Aracapé No município do Ceará Onde Rafael de Freitas De 30 anos Atacou os pais Com um golpe de faca E enxada De acordo com as testemunhas As vítimas São o Biraci E Maria de Freitas A suspeita De que Rafael É usuário de drogas E queria que os pais Pagassem uma dívida De 6 mil reais Com traficantes Ele ficou amarrado Até a chegada da polícia E foi encaminhado Para a delegacia As informações São do portal G1 E foram confirmadas Pelo delegado Cleisson Pereira Fernandes Que me estiga o caso No momento em que Arrudei o quarteirão Para saber o que ocorreu Quando eu ia chegando A filha dele Vinha correndo Com as mãos cheias de sangue Dizendo que os pais Tinham morrido Relatou o vizinho Da família João Bosco Que alega ter ouvido Gritos na casa da família Por volta das 6 horas da manhã Outro vizinho afirmou Que um dia antes do crime O Biraci teria comentado Que viu o filho Amolando uma faca Segundo as testemunhas Rafael era usuário de drogas E chegou a passar um ano Internado em uma clínica De reabilitação O crime foi motivado Porque Rafael era usuário De drogas Estava devendo 6 mil reais A traficantes E pediu aos pais Para pagar a dívida Os pais dele recusaram E foram mortos Completou João Bosco Outro amigo da família O professor José Weine Disse que os conflitos Não são novidade E que Rafael sempre Tinha brigas com o pai A gente presenciou Algumas cenas de conflito Ano passado Ele bateu no pai Na garagem Com um cabo de ferro A polícia civil Do estado do Ceará PCSE Afirmou que o rapaz Matou os pais Enquanto eles ainda dormiam Os corpos Fomos encontrados Entre a cozinha E a sala Maria foi atingida Por facas na barriga E o Biraci Recebeu golpes De enxado na cabeça E de faca na garganta Taxa de rejeição Do PIX Está em 6,5% Diz Campos Neto O presidente do Banco Central Comparou essa taxa Com a do DOC Que é de 5% A taxa de rejeição De transferências E pagamentos Por meio do PIX Ficou entre 6,5% E 6,7% Na quarta-feira Dia 17 Não Na quinta Não Na terça-feira Dia 17 Depois de atingir 9% No primeiro dia De funcionamento Pleno do novo sistema Na última segunda-feira Dia 16 A informação É do presidente Do Banco Central BC Roberto Campos Neto Que participou Na quarta-feira Dia 18 De evento Virtual Organizado pelo Itaú BBA Campos Neto Destacou Que essa taxa De rejeição Ficou próxima Das transferências Feitas por DOC Que é de 5% Ele explicou Que a rejeição Ocorre Quando a inserção De dados incorretos Como o número do CPF E citou também Que várias tentativas De achar uma chave Fazem o sistema Cair Como uma medida De segurança Segundo ele É possível Fazer transferências Do pagamento E sem ter uma chave E seriam os dados Da mesma forma Que o cliente bancário Faz quando envia um DOC Mas o processo É mais rápido Com a chave E há redução Da possibilidade de erro Entendemos Que é um processo Que vai avançar bastante Nos próximos dias E isso tende a melhorar À medida Que as pessoas Cadastrem mais chaves Os negócios Usem mais chaves Diz O presidente Banco Central Reforçou Que o sistema De liquidação Do PIX Não apresenta Instabilidades E tem capacidade Para mais operações De transferências E pagamentos Do que as que estão Sendo feitas Nos últimos dias Produção de dados No evento O Campos Neto Também disse Que atualmente O grande ativo Do sistema financeiro É o controle de dados Ao falar sobre a implementação Do Open Banking Compartilhamento de dados Serviços bancários Com autorização dos clientes Entre instituições financeiras Por meio da integração De plataformas E infraestruturas De tecnologia No Brasil O Banco Central Defende Que a implementação Do Open Banking Dá oportunidade Para os clientes Encontrarem Serviços Mais vantajosos O presidente Do Banco Central Afirmou Que a geração E armazenamento De dados É um valor Que não está sendo Precificado E não há pagamento De impostos Dados Tem valor No atingimento De metas Das empresas Quando você Compra um Indaste Para fazer uma obra Ou compra um Terreno Para plantar Qualquer ativo Que ajude uma empresa Na produção E no resultado Você paga imposto Quando produz dados Você não paga imposto Segundo Campos Neto A Corrida do Ouro Atualmente Está no processo De verticalização Com a concentração De dados Pagamentos E vendas Em uma única empresa A mesma empresa É capaz De fazer a propaganda Vender Fazer o pagamento E avaliar O que o cliente Achou do produto Ainda temos Um armazenamento Em nuvem Que está 80% Concentrado Nas mãos De quatro empresas Se o armazenamento Também entra na cadeia Você tem um sistema Fechado Impenetrável Acho que essa é a corrida Disse Ao mesmo tempo Campos Neto Disse Que o avanço tecnológico Pode gerar Empresas especializadas Em segmentos Como liquidação Conectividade E oferta De serviços Muito bem Ibope Paz A frente Com 57% Das intenções De voto Crivella 23% Considerando apenas Os votos válidos Isto é Excluindo Brancos Nulos Indecisos Paz Tem 69% Contra 31% Do Crivella O Ibope Divulgou Nesta quarta-feira Dia 18 A primeira pesquisa De intenção de voto De intenção de voto Do segundo turno Nas eleições Para a prefeitura do Rio O candidato Eduardo Paes Aparece com ampla vantagem Sobre Crivella 53% A 27% Eduardo Paes Do Democrata 53% Crivella Do Republicanos 23% Nenhum Branco Ou Nulo Ou Nulo 21% E não sabem Ou não responderam 2% Votos válidos Considerando apenas Os votos válidos Isto é Excluindo Brancos Nos Indecisos Paes Tem 69% Um candidato É eleito Se obtiver 50% Mais um dos votos Válidos Na apuração Oficial Eduardo Paes Do DEM 69% Crivella Do Republicanos 31% Pesquisa espontânea Eduardo Paes Do DEM 45% Crivella Do Republicanos 21% Outros 1% Nenhum Branco Ou Nulo 24% Não sabem Ou não responder 9% Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem A pesquisa De número de identificação Na justiça eleitoral RJ00797 De 2020 Tem margem de erro De 3 pontos percentuais Para mais Ou para menos Foram ouvidas 1.001 pessoas Entre 16 E 18 de novembro O nível de confiança Utilizado É de 95% Aquele filho da mãe Para dizer outra coisa Não pode ganhar Diz Tia Suíca A paz sobre Crivella A fala aconteceu Durante o evento Na quadra Portela Que homenageou Os 80 anos De Tia Suíca O candidato O candidato da prefeitura Do Rio de Janeiro Eduardo Paes Democratas Não compareceu Ao debate Marcado pela CNN Brasil Para esta terça-feira Paes Preferiu participar De uma festa Em homenagem A 80 anos De Tia Suíca Matriarca Da escola de samba Portela Durante o evento Ele é portense O do Paes Durante o evento Tia Suíca Falou para o candidato Que Crivella Seu adversário No segundo turno Nas eleições Da cidade Do Rio Não pode ganhar Ela ainda Disparou Um palavrão No segundo turno Você vai ser O nosso prefeito Porque Deus é poderoso Aquele filho da mãe Para não ser outra coisa Não pode ganhar Disse Tia Suíca Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Em nota A assessoria de Eduardo Paes Afirmou Que ele nunca chegou A confirmar Que ia ao encontro Promovido pela CNN Por isso Lamentamos a precipitação A CNN Ao anunciar A participação De Eduardo Em um debate Sem prévia autorização A assessoria A assessoria Ainda informou Que ele se comprometeu A participar De apenas Dois debates Na Band E na Globo Na segunda-feira Ele avisou Que apesar Das muitas solicitações Não iria A nenhum outro evento Deste tipo Muito bem Moderna Pressiona a Europa A fechar acordo Para evitar Atraso das vacinas A empresa Anunciou Que dar prioridade A países Que compraram Há mais tempo Como nos Estados Unidos O diretor-geral Da empresa americana De biotecnologia moderna Disse aos governos europeus Nesta terça-feira Que negociações prolongadas Da compra de sua vacina Contra o Covid-19 Podem atrasar as entregas Já que daram prioridade A países Que já compraram Há meses Como os Estados Unidos É claro Que o atraso Não vai limitar A quantidade total Vai atrasar A entrega Disse Stephanie Bancel Em entrevista A agência France Press Referência A Europa Temos discussões Mas não temos Contrato Com a União Europeia Esclareceu Bancel De Cambridge Massachusetts Onde esses franceses 48 anos E ex-funcionário Do laboratório Bill Merrier Dirige hoje a Moderna E fundada em 2010 Desde meados do ano A Moderna Entrou em negociações Com a Comissão Europeia Para a compra De 80 milhões de doses Da vacina E embora Estivessem adiantadas Nada foi alcançado Pelo contrário Bancel Ressaltou Que Estados Unidos Reservaram 100 milhões de doses Desde o início de agosto E diz que tem Vários milhões de doses Já armazenadas No país Prontas Para serem entregues Às autoridades Norte-americanas Assim que a sua Comercialização For autorizada Provavelmente em dezembro A Moderna Anunciou esta semana Que sua vacina experimental É quase 95% eficaz Na proteção De Modernas Contra o Shoran of Isles Aumentando ainda mais As esperanças De acabar com a Panda Emia Depois que a Pfizer-BioNTech Publicou descobertas Semelhantes Na semana passada Sobre sua vacina Espeço que a Pfizer-BioNTech E a Moderna Solicitem autorizações De comercialização Dos Estados Unidos Europa E outras autoridades Nas próximas semanas Complexidade europeia A Moderna Que desenvolveu Seu medicamento Em parceria com National Institute of Health CDC dos Estados Unidos Já assinou Acordos Para fornecer A vacina Para Canadá Japão Israel Catar E Reino Unido Agora espera Pela União Europeia Existem muitas Coisas administrativas Os arquivos Os sigilos Os alinhamentos Entre os países E é difícil Administrar Quando você tem 27 Membros da União Europeia Em comparação Com quando é Apenas um Explicou Bancel Neste sentido Ele comparou Ao Canadá Entre as primeiras Conversas Com os médicos A Moderna E a assinatura De contrato Demorou Duas semanas Apenas para finalizar O acordo Para todos os países Exceto os Estados Unidos A produção Ser realizada Na Suíça Nas fábricas Do Grupo Lonza E o envasamento Em Madrid Do Grupo Rube Se em algum momento A Agência Europeia De Medicamentos Autorizar a vacina Antes do final do ano As primeiras entregas Não incluíram A União Europeia Iriam para Suíça Japão Israel Canadá País que já fizeram pedido Para os que não pediram Não mandaremos produtos Quanto mais eles esperarem Mais demorará a entrega Insistiu o CEO Da Moderna Segundo ele As discussões Não estão bloqueadas Pelo preço Mas ele se recusa A falar o motivo Publicamente A Comissão Europeia Que assinou com a Pfizer E outros fabricantes Insistiu nesta terça-feira Sobre a complexidade Nas negociações Vamos fechar negócios Porque de repente Há algumas boas notícias Na imprensa Sobre o status Testa vacina Claramente não é o caso Disse Stephan Porta-voz Da Keir Da Keir Macker Antecipação Dos Estados Unidos A lentidão europeia Se contrapõe A decisão americana Desde 2 de março O CEO da Moderna E um dos Ou melhor CEO da Moderna E dos principais laboratórios Estiveram na Casa Branca Junto com o presidente Republicano Donald Trump Para negociações Os Estados Unidos Prometeram 500 milhões De dólares A Moderna Em abril Para financiar testes clínicos No total A empresa de biotecnologia Recebeu 2 bilhões e meio Do Tesouro Público Dos Estados Unidos Sob os auspícios Da operação Warp Speed Lançada oficialmente Em 15 de maio A operação Warp Speed Foi uma das coisas Mais eficazes Disse o chefe da Moderna Começamos a conversar Com vários países europeus Em maio Não conseguimos ajuda Para pagar nenhum estudo clínico Tudo foi assumido Pelo governo dos Estados Unidos Infelizmente Eles concretizaram Caso contrário Não teríamos feito Disse Segundo Bancel Se não fosse pelos Estados Unidos A vacina não poderia ter sido desenvolvida A essa velocidade Como sabem Somos uma empresa Que nunca teve lucro em euros E o estudo clínico Custou 5 bilhões de dólares Explicou O resultado É que os primeiros americanos Serão vacinados Antes do ano novo E milhões de doses Já estão em estoque Devem estar disponíveis 10 milhões de doses Até o final de novembro E haverá 20 milhões de doses Até o final do ano Disse Aos 20 milhões de doses Serão destinadas Exclusivamente aos Estados Unidos A Moderna Vem preparando a cadeia De suprimentos Com o governo dos Estados Unidos Há meses Para estar pronta Para a distribuição Assim que a Food and Drug Administration FDA dos Estados Unidos A aprovar a vacina Uma decisão esperada em dezembro O objetivo Segundo Bancel É que assim que o sinal do FDA sair A Moderna possa carregar os caminhões E ir distribuir Muito bem Funkeio é assassinado Com 10 tios E suspeitos fogem Sem levar pertences Polícia investiga A motivação do crime Criminosos Estão frangios Campo Grande Igor Ferreira Zende Conhecido como Insigintex Foi morto na noite Na última terça-feira Dia 17 Na cidade de Barra do Garças Em Mato Grosso A 516 km Segundo informações da Polícia Militar Igor pilotava uma bicicleta Quando foi abordado por dois homens Em outra moto Dez tios foram disparados Contra o franqueiro Que não teve nenhum objeto levado Só a carteira e sua moto Foram deixados no local O músico não resistiu E morreu no local O homicídio foi cometido Por disparos de armas de fogo Inclusive por vários disparos Sendo atingidos Inclusive na face A perícia foi requisitada E vai apontar com maior precisão Os locais em que o jovem foi atingido Afirmou o delegado Adriano Alencar Apesar das investigações Ainda não tenham sido concluídas O delegado acredita Que a motivação do crime Seja devido ao envolvimento criminal da vítima Ao que parece Por conta de antecedentes Ele teria se envolvido com o mundo do crime O homicídio foi cometido Por disparos de armas de fogo Inclusive por vários disparos Sendo atingidos inclusive na face A perícia foi requisitada E vai apontar com maior precisão Os locais em que o jovem foi atingido Os suspensos do crime Ainda não foram localizados Muito Bolsonaro se envaidece Com elogios de Putin A sua masculinidade O presidente Jair Bolsonaro Compartilhou orgulhosamente Nas redes sociais Um vídeo de seu colega russo Vladimir Putin Elogiando suas qualidades masculinas Uma amizade Que gerou memes diversos Nas redes sociais Em seu discurso Na terça-feira Durante a cúpula Virtual dos países Dos BRICS Ou do BRICS Brasil, Rússia, Índia China e África do Sul O presidente Luz Considerou o Bolsonaro Um exemplo Por sua gestão Na panda Emia Do novo Sharon of Ios Considerada caótica E irresponsável Por muitos epidemiologistas Você mesmo sofreu pessoalmente A sua infecção E passou neste teste Com grande coragem Disse Putin Referindo-se ao fato De Bolsonaro ter contraído O vírus em julho Vocês demonstraram As melhores qualidades masculinas Com a coragem E a vontade Para enfrentar todos os desafios Com o maior respeito Pela vontade do seu povo E pelos interesses Do seu país Acrescentou Algumas palavras Foram compartilhadas Na manhã desta quarta-feira Dia 18 Por Bolsonaro no Facebook Após a publicação De um vídeo Com legendas em português Em sua coluna No site de notícias UOL Reinaldo Azevedo Um dos mais respeitados Comentários políticos do país Não deixou de destacar Que assim como Presidente brasileiro Vladimir Putin É um notório homofóbico Na semana passada Bolsonaro causou polêmica Ao dizer que o Brasil Deve deixar de ser Um país de maricas Diante da panda Emia Azevedo lembrou ainda Que este inesperado Apoio de Moscou É bem-vindo a Bolsonaro Após a derrota De seu principal aliado E modelo Donald Trump Uma derrota Ainda não reconhecida Por Bolsonaro Um dos poucos De chefes de estados Que não parabéns a presidente Eleito dos Estados Unidos Joe Biden Bolsonaro já pode começar A se despedir da vilvez Até um novo turgulodita Para chamar de amigo Escreveu o colunista Nas redes sociais Não demorou muito Para aparecer em memes Ilustrando este romance Como por exemplo Uma montagem fotográfica Na qual Bolsonaro Aparece na garupa Do cavalo de Putin Montado no animal Com um torso nuco Vai vendo Eita Mas é bom Então Botafogo desiste Da contratação De Jonas E não deve ter Mais reforços Para o brasileiro Glorioso Tinha o objetivo De fortalecer O elenco Com um volante O volante Jonas Ex-Flamengo Não será mais Reforço Para o Botafogo De acordo Com informações Do portal Rogão Net E a equipe Carioca Desistiu De contratar O jogador E não deverá Mais se reforçar Para o restante Do campeonato brasileiro Segundo o site Problemas Na inscrição De jogador De 29 anos Fizeram Com que a equipe Carioca Desistisse Da sua Contratação Jonas Rescindiu Contrato Com o Alte De forma Unilateral E dependeria De aval Da FIFA Para ser Contratado A posição De volante Foi apontada Por Ramon Dias Como a mais Carente Para o Botafogo Com a desistência Da contratação Do jogador Flamengo A tendência É que o clube Carioca Não contrate Mais ninguém Para o brasileiro Muito bem Vamos lembrar Que este é o seu jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Bom, está a demanda Carregar a notícia É que eu uso Este laptop Aqui Para Informações Do Do JA Tá gente Bom, você pode acompanhar Essas redes aqui Essas redes sociais Que Aparecem No fundo Do JA Tá bom No fundo Do Globo Gerando Na verdade Do Globo Rodando Muito bem O Botafogo Vem sendo Sistematicamente Prejudicado Pelo VAR Diz o jornalista O comentarista Citou as polêmicas Da última Partida Do Alvinegro Contra O RB Brantino Muito bem Os últimos jogos Do Botafogo Têm sido Marcados Por algumas Polêmicas Da arbitragem Principalmente Com relação Ao VAR Na última rodada Contra o RB Brantino O árbitro de vídeo Assinalou um pênalti Quando a bola Bateu no braço De Canu Dentro da área Na opinião Do jornalista Fábio Azivir Da Fox Sports O juiz Errou A marcar A penalidade E também Deixou De anotar Um pênalti Para o Alvinegro Em Calu Estamos falando De quem trabalha Com tecnologia Esse pênalti No Calu Não é pênalti Ele é Absurdo de pênalti É um escândalo O árbitro Que tem 100% De aproveitamento Negativo Sempre tem lambança Estava ali nitidamente Não precisava do VAR Já que ele não marcou O VAR Deveria ter falado Ô bonitão Dá uma chegadinha aqui Para você olhar Esse lance Ele iria E falaria Pô realmente Não marquei Fui mal E os que ele marcou Que não foram Ou ele não sabe O que é pênalti Que é o que estou Concluindo E o VAR Pensou Já que ele não sabe Também não vou me apresentar Está frio aqui dentro Com o ar condicionado E onizou Fábio Azevedo Que emendou Só que não é a primeira vez Que o Botafogo É prejudicado Não Não é choro É o que acontece O Botafogo Vem sendo sistematicamente Prejudicado Pelo mau uso do VAR Já deu E para alguns árbitros A geladeira Era um bom caminho Não Inclusive Teve um caso Do goleiro Gatito Fernandes Goleiro paraguai Gatito Fernandes Que acabou chutando Né No clássico Contra Contra o Inter Porto Alegre No Engenhão O Gatito Chutou O Televisor Que estava No No Newton Santos Conhecido como Engenhão É Isso na primeira rodada Do Campeonato Brasileiro Jornalistas Analisam Situação Do Botafogo Só Um milagre Salva do rebaixamento Alvinegro Foi derrotado Na última segunda-feira Em casa Diante do RB Brantino Em má fase Na temporada O Botafogo Amarga apenas A 19ª posição Do Campeonato Brasileiro Na última segunda-feira O clube perdeu Para o RB Brantino E deixou Escapar A oportunidade De sair Da zona De rebaixamento No programa Fox Sports Radio O apresentador Ou melhor Fox Sports Radio O apresentador Benjamin Bach E o comentarista Rodrigo Cassino Analisaram A situação Do Alvinegro Só Um milagre Salva o Botafogo Da C&B Disse Benja Que foi complementado Por Cassino Falta qualidade Ao time titular O Botafogo É muito pouco Contar com Vitor Luiz Que não é um Superlateral Mas dentro Da tua perspectiva É um bom jogador Contar só com Ronda Bruno Nazai Mateus Babi Cavalier Benê Venuto É pouco Para o Botafogo Que até consegue criar Mas falta qualidade Na hora de concluir Disse antes de emendar Depender só do Babi É muito pouco Deu para perceber Que as coisas Estavam péssimas No Botafogo E perceber de forma Definitiva Quando alto oi Que é um profissional Que a gente sabe Que não gosta De largar um osso No meio do caminho E se desligou Ali ficou claro Que a coisa Estava complicadíssima Agora está tentando Se acertar com Ramon Lias Quem dirigiu Inclusive Foi o filho dele É um ponto de interrogação O que será Que podem colocar De novo Neste time Encerrou Recuperado de Covilde O Arley Volta No Botafogo Atacante Venceu No Chorana Viles Não tem mais Sintomas da doença Retomou os trabalhos No estádio Nilton Santos Emiliano Dias Ganhou um Reforço Caseiro Para a sequência Do Botafogo O Arley Venceu a Covilde Dezenove E recuperado Dos sintomas Do vírus Voltou a treinar No clube O atacante Participou Da atividade Realizada Na manhã Desta quarta-feira No campo anexo Do estádio Nilton Santos O jogador Cumpriu A quarentena Em casa Acompanhada A distância Do departamento Médico Do Botafogo Sem dois No corpo E com os novos Exames Dando negativo O Arley Foi liberado Para voltar As atividades Na rotina O glorioso O Arley Vinha a ser utilizado Com frequência Por Flavio Tênis Treinador interino Antes de chegar A Jaramão Dias Cabe a comissão técnica Do argentino Vale ressaltar Que o comandante Ainda está fora Se recuperando De uma cirurgia Optar pela manutenção Do atleta O Botafogo Jogos do Brasileirão O tropeço Diante de Grêmio E Palmeiras Custaram caro E agora O Tricolor Que antes Estava no G4 Já figura Na oitava posição A próxima partida Do clube É contra o Inter Porto Alegre No Beira Rio E o Mene Projetou o confronto Eu acho que o Inter Nação aos Porto Alegre Está em outras Duas competições Copa do Brasil E Libertadores Pode ser interações Para a gente sim Mas não vai facilitar Em nada Eles são muito fortes Lá no Beira Rio Pode nos dar Uma ligeira vantagem Física ou mental Mas nós vamos ver Ninguém vai se lembrar Disse o jogador Em coletiva Aliás Falar em Inter O Inter derrotou Na quarta-feira O América Mineiro Por 1 a 0 Porém Na primeira partida O América Tinha derrotado o Inter Por 1 a 0 E o Inter Venceu No jogo Desta quarta-feira Agora Desta quarta No final No final do jogo 1 a 0 Porém A decisão Foi para os pênaltis E Acabou que o América Venceu o Inter Nos pênaltis Por 6 a 5 A final E o América Vai enfrentar Ou O Palmeiras Ou então O Grêmio Ou então O São Paulo É São Paulo Que derrotou o Botafogo Oh Perdão O Flamengo Eu tive que atender Minha mãe Mas vamos continuar O jornal Exame detecta lesão E Fred não deve ter condições De enfrentar o Inter Porto Alegre Atacante Deverá dessalcar O Fluminense Novamente Apesar da melhora No inchaço No tornozelo direito O atacante Fred não deverá ter condições De enfrentar o Inter Porto Alegre O exame do jogador Revelou uma lesão Na região E o atleta Está fazendo treinamento Médico Para se recuperar Fred de 37 anos Se lesionou Durante o aquecimento Para a partida Contra o Palmeiras No último sábado No seu lugar Atuou Filipe Cardoso O Daí Realman Também tem a opção De Luca Para a partida Contra o Inter Em oitavo lugar Após duas derrotas Seguidas O Fluminense Enfrenta o vice-líder Inter de Porto Alegre Que também passa Por um momento De irregularidade Na temporada No Beira Rio Neste domingo Pelo Brasileiro Em meio ao surto De Covid-19 Bruno Gomes Volta a ser opção No Vasco Com sete casos Da doença No elenco Ricardo Sapinto Ganha reforço Contra o Fortaleza Com sete jogadores Diagnosticados Com o Novo Chorona Biles Ricardo Sapinto Contra com o reforço De Bruno Gomes Ao menos no banco De reservas No confronto Com Fortaleza Quinta-feira Às sete horas da noite Em São Januário Em jogo rodeado Pela décima-sexta rodada Do Campeonato Brasileiro Recuperado de um incômodo No quadril O volante está relacionado E volta a ser opção Depois de três jogos Após a conquista Da primeira vitória À frente do Vasco Com a saída da zona De abaixamento Encarre como uma decisão Compromisso Em casa Com a chance De criar uma gordura Na luta contra o Z4 O treinador Deve repetir a escalação Da equipe Que venceu com segurança Esporte em Recife E sábado Na Ilha do Retiro A única dúvida Seria na zaga Com Marcelo Alves E Jadson Na disputa de uma vaga Portanto O cruzmaltino Deve entrar em campo Com a seguinte formação Fernando Miguel Werley Marcelo Alves Ou Jadson E Ricardo Graça Léo Matos Andrei Leonardo Hill Martin Benitez E Neto Borges Tales Magno E Herman Kano Nesta quarta-feira O número de desfalques Aumentou Com mais dois casos De Covid-19 O zagueiro Ulisses E o atacante Tiago Reis Na semana passada Leandro Castan Miranda Felipe Bastos Carlinhos E Ibamar Testaram positivo Moussa Não descarta Outra eleição Para a presidência Do Vasco A hipótese Foi levantada Pelo presidente Alexandre Campello A chance De uma nova eleição Para a presidência Do Vasco Ainda não foi descartada O atual mandatário Alexandre Campello Levantou essa hipótese Durante entrevista coletiva Na última terça-feira Um novo pleito Também foi visto Com bons olhos Por o presidente Da Assembleia Geral Do Clube Faues Xerene Jassuz O Moussa Ele emitiu uma nota Na manhã desta quarta-feira Dizendo que não se oporia E apenas nessa situação A designação De um interventor judicial Para cuidar Especificamente Da convocação De uma nova Assembleia Jardinária Com poderes plenos Para dar sequência Ao processo eleitoral Definindo data próxima E formato da votação O documento destaca Que isso só seria feito Com a concordância A presença da diretoria administrativa E consenso Entre todos os candidatos Que participaram No processo eleitoral Seja no evento Dia 7 de novembro Seja no dia 14 de novembro Zagueiro do Vasco Blinda Atalhos Magno De torcidas Vai dar muita alegria A torcida Atacante não tem feito Boas partidas Para o Cusmaltini Veio o alvo Da torcida Nas redes Depois de uma sequência Grande de resultados ruins O Vasco Finalmente voltou a vencer No campeonato brasileiro No último domingo O clube bateu Esporte Recife Por 2 a 0 Na ilha do Retiro O zagueiro Marcelo Alves Ganhou uma oportunidade Com o encarço a pinto E foi titular Na partida Em entrevista A Vasco TV O defensor Falou sobre as recentes Críticas Ao atacante Atalhos Magno Claro que existe Uma pressão Em cima dele Por ser um jogador Que vem da base Jovem Que tem muito potencial Mas o Tales É um cara Que trabalha demais No dia a dia Busca melhorar sempre Eu sinceramente Não vi a parte Do primeiro gol Aí Contra o Esporte Recife Mas Não demonstra Insatisfação de nada Disse o zagueiro Que complementou É claro Que sempre Que quer melhorar Mas fora isso É um jogador Muito bom É um garoto De 18 anos Está no início Da sua carreira Ainda E carrega Uma pressão Muito grande Ele já é um grande jogador E vai se tornar Ainda melhor Com certeza Tenho certeza Que o Tales Ainda vai dar Alegrias A torcida Encerrou Marcelo Alves Dirigente do Independiente Aguarda novo presidente Do Vasco Para concluir Venda de Benítez Cruz Maltino Passa por um momento De definição política Com o momento De definição política Do Vasco A contratação Do meio argentino Mato em Benítez Segue em compasso De espera No entanto O diretor esportivo Do Independiente Corre Damiani Segue otimista De um acordo Entre o clube carioca E a equipe argentina Pelo jogador Estamos esperando Que a justiça Determine a legitimidade Do presidente Que ganhou E aí Vão apresentar Os avais Para que a gente Possa concluir A negociação De Benítez Afirmou o dirigente Em entrevista Ao portal do YouTube Detetives Vascaínos De acordo Com o dirigente O Flamengo Vai efetuar O pagamento De 4 milhões De dólares Cerca de 21 milhões De reais Pelo jogador Na última quarta-feira Por 3 a 0 E a eliminação Nas quartas de final Da Copa do Brasil Os torcedores rivais Utilizaram as redes sociais Para ironizar E os flamenguistas Com 3 jogos No comando Do clube carioca Rogério Senna Ainda não conseguiu Nenhuma vitória O primeiro meme Achou que o Flamengo Ficou certo Parabéns Outra notícia Outro meme O que deixa as pessoas Com medo Fred Kruger O que deixa os flamenguistas Com medo São Paulo Rogério Senna Como goleiro E o São Paulo Segurando o bebê do Flamengo Isso não é freguesia É paternidade Vai vendo Aí o São Paulo Entregando as chaves Aos flamenguistas Voltem Aos casas do Flamengo Voltem sempre Representando o São Paulo Entregando as chaves Aos Aos casas Aos flamenguistas O jogador de São Paulo Tentando consolar Quer dizer Um Perdão Um torcedor de São Paulo Tentando consolar O torcedor do Flamengo Duas crianças O pai O Fernando Diniz Do São Paulo E o filho O Flamengo Um trem Representado pelo São Paulo E um ônibus Representado pelo Flamengo E aí o trem Como não costuma parar Instantaneamente Aí o trem Acaba atropelando O ônibus do Flamengo Gabigol Segurando a placa E o pessoal colocou No lugar Da placa Hoje vai ter gol Do Gabigol Só temos medo Do São Paulo Agora no lance Do futebol americano Partiu Vitinho Para a bola Janela Da minha casa Depois do pênalti De Vitinho E aí a janela Quebrada Porque o Vitinho No pênalti Do Flamengo Acabou chutando A bola Por cima Do gol E aí o meme Do Flamengo Isso aqui é Flamengo Isso aqui é Flamengo Isso aqui é Flá Aí no final Isso aqui é Friguês do São Paulo Modo cheirinho Ativado Aí o cara Aperta o botão Com o escudo Do Flamengo Vai Tropeço do Atlético Mineiro Aumenta a chance Do Flamengo Conquistar o título Do Brasileiro Galo foi derrotado Pelo Atlético Paranaense No Mineirão A quarta-feira Não foi nada boa Para o Flamengo No Mambi O Rubro Neio Perdeu novamente Para o São Paulo E deu adeus Ao título Da Copa do Brasil Porém O torcedor otimista Pode ver algo de positivo No dia Se olhar para o Brasileirão O tropeço do Atlético Mineiro Em jogo atrasado Da sexta rodada Deu ao Flamengo Mais chances matemáticas De título Líder do Brasileirão O Galo Perdeu para o Atlético Paranaense Em casa Por 2 a 0 O resultado Fez com que o Flamengo Aumentasse de 7 Para 9% Aixou as chances de título De acordo com o site Infobola Do matemático Tristão Garcia O São Paulo É o clube Com mais chances De ser campeão 44% Com 3 jogos a menos O tricolor paulista Está a 2 pontos Da liderança Da competição Depois Vem o líder Atlético Mineiro Com 17 Além do Flamengo O Internacional de Porto Alegre Também conta Com 1% De possibilidade De ser campeão Palmeiras E Grêmio Tem 8% De chances O Santos Vem em seguida Com 3% Fechando a lista Dos clubes Com possibilidades Matemáticas Consideráveis De títulos Vem o Fluminense A vitória do Atlético Paranaense Aumenta risco de rebaixamento De Botafogo E Vasco Os clubes Estão em situação Delicada No Brasileiro A vitória Do Atlético Paranaense Sobre o Atlético Mineiro No Mineiro Não foi nada boa Para Botafogo E Vasco Na luta Contra o rebaixamento De acordo Com informações Do portal Infobola Do matemático Cristão Garcia O risco De queda Das duas equipes Acabou aumentando Com este resultado Que foi válido Para um jogo Atrasado Da sexta rodada Do Brasileiro Com a vitória Do Foracão O Vasco Viu seu risco Subir de 23 para 26% Enquanto o Botafogo Viu suas possibilidades De degola Aumentar De 61 para 64% Vale lembrar Que o Cruz Maltino Tem dois jogos A menos Do Brasileiro E o Glorioso Uma partida a menos A vitória Sobre o Atlético Mineiro Fez o Foracão Pular para os 25 pontos E assumiu a décima Colocação Na tabela O risco De abaixamento Do clube Paranaense É de no momento De Ou melhor É no momento De 22% Minotauro É internado Em um hospital Ceará Após passar mal Em Jericoacoara Lutador Está no hospital Regional Norte Em Sobral Campeão Mundial De MMA Minotauro De entrada Nesta quarta-feira Dia 18 No hospital Regional Norte Em Sobral No Ceará Na coluna Da Fabio Oliveira De O Dia Segundo informações Do Diário Nordeste Lutador Ter passado mal Em uma praia De Jericoacoara Quando foi levado Até a unidade Ainda de acordo Com a publicação Minotauro Estaria com sintomas Da Covid-19 E por conta disso O protocolo Chornaváros Foi adotado Pelos médicos Esta coluna Apurou que o atleta De MMA Minotauro Estaria na UTI Do hospital Para não gerar Grande movimentação Na unidade Lidy tenta ouvir Conversa Atrás da porta O confinamento Tem mexido Com as emoções Dos peões E tem deixado A curiosidade Dez mais aguda Pelo menos Foi isso Que demonstrou Lidy Lisboa Ao tentar ouvir Atrás da porta O que Jujô Conversava Na cozinha Na cozinha Da sede Da fazenda Muito bem Surpreendida Raíssa Fala com Lidy Sobre o Resta 1 Raíssa Conversou Em papo Com Lidy Que não esperava Ser salva Pela PO No Resta 1 Que a levaria Para a roça Desta semana Mirella Fica brava Após ser vetada Da prova Fazendeiro Logo após A votação Mirella Foi direto Para o quarto Com Stephanie Bakes Para colocar Suas emoções Para fora A cantora Ficou brava Ao ser vetada Da prova Do fazendeiro Por Mariano E agora Está preocupada Com a formação Da roça Dinâmica Do Resta 1 Coloca Jujô Na roça Mesmo Com as surpresas Desta semana Na formação Da roça O tradicional Resta 1 Teve novamente No centro As atenções A peãozada E Jujô Foi quem Sobrou Lipe Abre o poder Da chama vermelha E coloca Thais Na roça O poder Da chama vermelha Dado por Mariano Lipe Deu ao influenciador A chance De escolher O quarto Roceiro Dentre os peões Da sede Lipe Exitou demais Indicou Thais Emocionado O influenciador Justificou A escolha Por questão De prioridade Jujô Vence A prova Do fazendeiro E escapa Da eliminação Desta semana Mateus E Stephanie Beis Agora se juntam A Mirela Na roça E correm O risco De voltarem Para casa Mais cedo A prova Do fazendeiro Realizada Nesta quarta-feira Dia 18 Exegiu Boa pontaria E muita sorte Dos competidores Matheus Carrié E Jujô Todinho E Stephanie Beis Mostraram-se Focados Em conquistar O chapéu Mais cobiçado Da sede Na disputa Os peões Tinham de usar Catapultas Badeu 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 Baus Alvos E cada um Deles Revelava Uma letra E uma cor No painel Eles não enxergavam As letras Apenas os telespectadores E internautas Do programa Vem seria Quem formasse o nome Casa E Cuidado Primeiro Detalhe O peão Tinha uma cor Que foi definida Por sorteio Matheus Ficou com a cor Amarela Jujô Com a cor Roxa E Stephanie Com a cor Verde Jujô Levou a melhor E garantiu o título De fazendeira Da semana Pela primeira vez Agora na votação Na próxima quinta-feira Dia 24 Cantou até a imunidade E o poder Para indicar um peão Direto para a roça Com a vitória Da franquia O trio de roceiros Está formado Matheus Carriere Mirella A MC Mirella E Stephanie Beis Discutam a preferência Do público Vote em Quem deve Ficar No reality Não é Em quem vai sair Não Em quem deve Ficar Está bom Através do R7.com Barra A Fazenda R7.com Barra A Fazenda Ok Matheus Mirella E Stephanie Forma a roça Desta semana Jujô Ganhou a prova Do fazendeiro Conseguiu escapar Da eliminação E ainda ganhou Imunidade Na próxima votação A roça De a Fazenda 12 Desta semana Está oficialmente Formada Por Matheus Carriere MC Mirella E Stephanie Beis Após uma prova Fazendeira Que exigiu Mira E sorte Jujô Saiu Vitoriosa E garantiu O chapéu Mais cobiçado Da sede Da sede Desta quarta Dia 18 Matheus E Stephanie Não tiveram A mesma sorte Se juntaram A pior Mirella Que foi vetada De participar Da prova Agora O trio Depende Do público Para continuar Na disputa Pelo prêmio Milionário O resultado Da votação Será divulgado Na noite Desta quinta-feira Dia 19 Logo após A novela Jesus E o resultado Você vai saber Na edição De sábado Do JA Tá bom O resultado De quem foi O peão Menos votado Da casa Tá bom Tá fazendo Você vai confiar Na edição De sábado Do JA É o amor Não Não Essa aí Tentei imitar Milionário É o amor Não É o amor É É o amor Eu tô tentando Imitar Os Zezé de Camargo Cantando É o amor É o amor Confira Quais casais Foram formados Durante A Fazenda Doce Eles já enfrentaram Vários altos e baixos Durante o reality show Mas Pensam no futuro Após o confinamento Com o jogo Caminhando Para o terceiro mês Nada Como um bom romance Para amenizar O clima de tensão Na sede Confio Os casais Que foram formados Durante a Fazenda Doce Entre tapas e beijos Foi assim Que Lucas e Raíssa Tornaram-se Casal Selfissa A dupla Protagonizou Diversos bate-bocas Na sede A personalidade Forte de ambos Foi motivo De muitas pretas Entre eles Mas o amor Falou mais alto O casal Participou até De um casamento Fake Organizado Pelos próprios Colegas Com a eliminação De Lucas Self Os pombinhos Tiveram de se afastar Entretanto Fora do reality Lucas já afirmou Que existe a possibilidade Do casal Seguir em frente Desde o primeiro dia De confinamento Jaqueline e Mariano Trocavam olhares Não demorou muito Para que eles Se assumissem Como um casal A dupla Já protagonizou Diversos momentos Românticos Entre abraços Peixes Declações de amor Como em toda a relação Eles também passaram Por algumas crises Que logo foram resolvidas Biel entrou no reality Pensando em Mirella Mas quem realmente Conquistou o coração Do peão Foi Thais No relacionamento Do casal Thael O que não falta São tretas Quando o assunto É jogo A briga é certa Entre um bate-boca E outro Os dois se beijam E assim Seguem em frente Um casal Muito chipado Pelos peões Da sede Era JP e Stephanie Os dois Não tiveram tempo Para engatar um romance Mas trocaram Diversos cantados Indiretos Até a eliminação Do bombeiro Na ocasião A influenciadora digital Até show de saudade Será que Stephanie Ainda irá investir Neste relacionamento? Vaticano Investiga Conta do Papa Por curtida Em foto sensual A foto É da modelo brasileira Natália Gaiboto O Vaticano Vai investigar Um like Dado pelo Perfil oficial Do Papa Francisco Em uma foto sensual De uma modelo brasileira Natália Gaiboto Conhecida como Natagata As informações As informações são Da agência católica De notícias CNA De acordo com a agência O perfil É administrado Por mais de um funcionário Da Santa Sé Portanto A investigação Busca encontrar É responsável É responsável Pela curtida Na foto A imagem Curtida pelo perfil Mostra a modelo Usando um uniforme Prolegial Com a calceia Feodetal O CNA Informou Que a curtida Foi retirada No sábado Assim que o caso Realizou O Vaticano O Vaticano Ainda não Ficou o seu Socorro assunto Muito bem Lembrando que Este é o seu Jornal André Mourinho Um jornal Cheio de notícias Até o fim Ator e diretor Conta que namora Um casal Um homem E uma mulher Charles Davis Revela Que é uma experiência Nova E ao longo da vida Se relacionou Com pessoas Ator e diretor Cinema Charles Davis Deu uma entrevista Polêmica Para o canal Na Real Apresentada pelo Youtuber Bruno De Simone Aos 42 anos Ele falou Sobre a carreira Sobre a sede Nos bastidores Da TV Relações amorosas E revelou Que no momento Vive uma nova experiência Com o relacionamento Atriz Ele Um homem E uma mulher Hoje Eu estou namorando Quem já é casado E estou vivendo A experiência De namorar um casal Um homem E uma mulher Eles se casaram Há dois anos E a nossa relação Começou Durante a Panda Emia Ela não é do meu Artístico É da área médica E está tudo certo Não é uma loucura Como parece ser Porque todo mundo Está cuidadinho E está feliz Charles contou Também Que já teve Relacionamentos Com pessoas Da sua área Mas não deu os nomes Eu namorei pessoas Pessoas do meu Artístico Porque vivo Desde os meus 15 anos E na tua mente Você acaba conhecendo Pessoas neste convívio Já namorei um ator Tive momentos Com uma atriz Que já é casada Já vivi loucuras Atualmente Na série Ala Leste Da Amazon Prime E no filme Intruso Disponível no Now Ele não escondeu Que já sofreu assédio Nos bastidores Da televisão Assédio moral e sexual Sempre existiu Não só com mulher Sempre teve E sempre vai ter Não acho que quem buscou Esse caminho Esteja errado Se a pessoa consegue dormir Em paz com isso Está tudo certo Eu prefiro o caminho Mais árduo Não sou santo Longe de ser Mas acho uma incompetência Ter de usar disso Para obter benefício Mas eu não queria Ser asqueroso Como algumas pessoas são Diz ele Que sofreu assédio sexual De um diretor Já falecido Fama Na coluna da Fábio Oliveira Família de Lula Processa a região do arte E pede mais de 100 mil reais Por danos morais A atriz diz que ela Só republicou a crítica Sobre uma suposta conta De mais de 250 milhões De Marisa Letícia Lula da Silva Em um banco A atriz Regina Duarte Está sendo processada Pela família do ex-presidente Da República Luiz Inácio Lula da Silva Em abril deste ano Quando era secretária De Cultura do governo Bolsonaro Ela publicou um post Em suas redes sociais No qual A afirmava Que Marisa Letícia Lula da Silva Tinha 256 milhões De reais em um banco Marisa Que foi casada Durante 42 anos Com o ex-presidente Lula E morreu em 2017 E por conta do post Sua família entrou Com um processo Contra a atriz Exigindo uma indenização De 131,4 mil reais Por danos morais Os advogados de Lula Alegam que Regina Duarte Maculou publicamente A memória Da senhora Marisa Letícia Lua da Silva E anexou No processo O comprovante De um saldo bancário No valor de 26.281 reais E 74 centavos Em uma aplicação Em CDBs Certificados de Depósito Bancário A ação Ainda não foi julgada Segundo uma matéia No UOL A defesa de Regina Duarte Diz que o post Não era de sua autoria E que apenas o reproduziu A atriz contou Que apagou Assim que ficou esclarecido Que Marisa Não tinha 256 milhões De reais No banco E não cometeu Nenhum abuso O seu objetivo É cobrar esclarecimento Sobre a questão patrimonial Ela explica Que uma vez Que ao ingressar No governo Veificou que Diferentemente Da vida privada Ser impulsiva Na vida pública Me aliar Um patrimônio De 256,6 milhões De reais Neste cenário Se tratou De uma crítica E um pedido De esclarecimento De cunho político Acrescenta Diz no processo Simaya Abre restaurante Na Espanha Cantora Divulgou a compra Do estabelecimento Na cidade do marido Em Valência Xiquérrima A cantora Simaya A mais nova dona De um restaurante Na Espanha A morena Compou a franquia Do Nacion Sushi Na cidade de Valência Terra do marido dela O restaurante Fica localizado Em um shopping De luxo O Aqua Shopping Center Fiz investimento Na cidade do meu marido Estou muito feliz Porque sempre quis investir E ter um estabelecimento Posso dizer que O Esparcelinho Aconchegante Serve uma comida deliciosa E já está funcionando Disse Simaya Já apostando Na propaganda Do local Muito bem Lembrando que este é o seu jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Solange Gomes Coloca ponto final Em polêmica Qual o problema De dar minha bunda Para o Renato Saco cheio Desses achismos A vida é minha E quis contar Já li coisas Bem piores na mídia Afirma Não é bunda Não é Não sei se deu O bumbum também Mas Mas ela deu Vamos dizer assim A pereca Para o Renato Após a entrevista Na coluna Hashtag Que é isso Gordinho Do meia hora Ou que é isso Gordinho Do meia hora Solange Gomes Soltou o verbo Contra a internauta Em seu perfil Do Twitter No final da tarde Desta quinta-feira Dia 8 A Morena Rebateu Que sua autobiografia Não é motivo Para aparecer Ou para que isso Aleve a nova edição Do Iete A Fazenda Da Record TV Não fui convidada Para a Fazenda Mas se me chamarem Eu aceitaria Disse ao meia hora No Twitter Solange foi incisivo E afirmou Não sentir vergonha De ter feito Sexo ou não Com o Renato Caucho Ah tá Então Falei na primeira vez Então fale certo E dá O bumbum mesmo Não é dar a pereca Não é dar um bumbum Não sei Talvez ela deve ter dado a pereca Não sei Mas enfim Saco cheio Desses achismos A vida é minha E quis contar Já li coisas bem piores Na mídia E o povo aplaudindo Qual o problema De dar minha bunda Para o Renato Quem não queria Inveja mata Daria de novo Afirmou Solange Assim disse a Solange A atriz A atriz disse Que era Ah não Essa aí eu já li Desculpa Essa notícia Eu já tinha lido Ah sim Agora sim Na coluna Da Fábio Oliveira Exclusivo A verdade Sobre a aproximação De Loura Santana E Júlia B No último fim de semana Júlia jantou Com os pais de Loura Quem foi que disse Que a imprensa Também não faz papel Desculpido Pois bem Essa coluna De apenas 6 leitores Descobriu Que devido A algumas notícias Que saíram Logo menos Teremos um casal Novo na praça Trata-se de Júlia B E Luan Santana Luan Santana E Jade Magalhães Se separaram Dia 27 de setembro Um dia após A live de Luan Santana Com Luisa Sonza E Júlia B Isso todo mundo já sabe O que vocês não sabem E a gente contar Agora É que depois Que uma nota maldosa Saiu E Júlia B Sofreu uma série De ataques A fãs de Luan O cantor Se sentiu responsável Já que a cantora Nada tinha a ver Com o término De sua relação Luan começou realmente A se aproximar de Júlia Aconselhando a menina Sobre como lidar Com a situação A cantora Por ser nova na área Nunca lidou com haters Neste volume E parece que a aproximação Agora está rendendo frutos A dupla Tem se falado constantemente Luan inclusive Tem levado Júlia Para jantar O cantor Tem se mostrado Muito cuidadoso Respeitoso Inclusive A família do sertanejo Já conheceu a pretendente No último fim de semana Júlia Jantou Com os pais de Luan Apesar disso Ela tem levado tudo Com muita calma Até por respeito Ao atual momento Do cantor Em tempo Os vídeos que Júlia Tem postado com Luan Em suas redes sociais Não foram feitos agora E sim Na mesma época Do clipe E são roteirizados Pela equipe de marketing As dinas gravadoras Então Para os detetives De plantão Cuidado Para não procurar Em pelo Em ovo Esta coluna Que é fã De finais felizes Torce pelo casal A anita aposta em biquíni Ousada Em cena de clipe No piscinão de ramos David Brasil Postou um vídeo Nas gravações Nas redes sociais Anita Aparece cantando E sensualizando Com um biquíni Ousada Em cena de seu novo clipe Gravado no piscinão de ramos Na zona norte Do Rio O promotor David Brasil Postou no Instagram Um vídeo Ainda sem áudio Dos last 2 Da gravação Qual é a música? Perguntou David Nas imagens Anita Aparece na área Usando biquíni E uma blusa Com a inscrição Garota do Rio Esta semana Também por conta As gravações Projeto Anita Foi vista Beijando um ator E tomando um banho No chuveirinho da praia Nas redes sociais Anita Comemora a participação Da mãe Mirna Macedo No clipe No clipe Eu vivi Para ver Esse dia Chegar Minha mãe Toda produzida Para gravar comigo Escreveu Na legenda Da foto O pai E os irmãos De Anita Também participaram No clipe O próximo álbum De Anita Girl From Real Será lançado Em janeiro De 2021 Ou seja Daqui a dois meses Alessandro Scatena Conta que Tinha apenas 15 anos Quando namorou O liderado A apresentadora É 16 anos Mais velha Que ela Alessandro Scatena De 45 anos Participou Do Luciana By Night No programa De Luciana Gimenez Da Rede TV Nesta quarta-feira Do ano de paz-papo A ex-assistente de palco Falou sobre o seu relacionamento Amorou-se com o Gugu Liberado Vocês chegaram A namorar uma época Tinham quantos anos? Perguntou Luciana Sobre Gugu Liberado Eu tinha 15 anos Escondeu Alessandro Scatena Que loucura Rebateu Luciana De Mendes Gugu é 16 anos Mais velho que Scatena O aprisionador Tinha 31 anos Enquanto O aprisionador Tinha 31 anos Quando eles namoravam A ex-assistente de palco Diz que o relacionamento Tinha uma cumplicidade Ele era uma pessoa Muito correta E honesta Se eu perguntava Alguma coisa Ele dava opinião Ele dava opinião dele Se precisava Dava um puxão de orelha Diz Alessandro Scatena Trabalhou por 12 anos Com o Gugu Ele era muito querido Ouvia como uma pessoa Muito sábia e inteligente Eu me apaixonei Por televisão Por causa dele E do trabalho dele Diz Em outras entrevistas Alessandro Scatena Já havia revelado Que Gugu conversou Com o pai dela Para pedi-lhe em namoro Ela também disse Que tinha ciúme Do assédio feminino Em cima da apresentação Ela, né Ela também disse Que tinha ciúme Do assédio feminino Raul Gil É internado Por diverticulite Em um hospital Em São Paulo O apresentador De 82 anos Deve ter alta Ainda nesta quarta-feira O apresentador Raul Gil De 82 anos Foi internado No hospital Albert Einstein Em São Paulo Para se tratar De uma diverticulite No último sábado Dia 14 Ele teve um quadro De inflamação Na parede intestinal E deve ter alta Ainda nesta quarta-feira Dia 18 De acordo Com informações Do filho dele Raul Gil Jr Em entrevista Ao site Na telinha Em abril deste ano O apresentador Já havia sido internado Após sofrer um acidente doméstico No feio de Páscoa Raul Gil Se desequilibrou E caiu de uma escada Ele está num quarto Separado Isolado Das pessoas Com Covid-19 Declarou o filho dele Na época Raul teve de realizar Uma cirurgia no pulmão O apresentador Ia comandar Uma live sertaneja No canal Do vovô Raul No YouTube No dia 22 Cláudia Raia É alvo de inquérito Por postar vídeos De treino Em casa A atriz Indicou exercícios Aos seus seguidores Depois de ser acusada Por exercício ilegal Da profissão Cláudia Raia Está sendo alvo De inquérito A Polícia Civil De São Paulo O Conselho Federal De Educação Física Confefe A acusou a atriz Após ela ter postado Em março deste ano Um vídeo Indicando alguns exercícios Físicos aos seguidores O Confefe Alega que Cláudia Promoveu uma sessão De educação física Sem possuir conhecimento Científico Ou capacitação técnica Para tanto Vale lembrar Que isso pode ser considerado Exercício ilegal Da profissão Artigo 47 Da lei Das contravenções penais Em depoimento A atriz Rebateu Dizendo que Teve acompanhamento De seu personal trainer De acordo com a atriz O profissional Coordenou E acompanhou Todo o treinamento Cláudia diz Que em momento nenhum Esteve desassistida Por profissional Regularmente habilitado Na área Que em momento algum Esteve desassistida Por profissional Regularmente habilitado Na área de saúde Ela também Informou que Em momento nenhum Objetivou Alferir lucros financeiros Com a divulgação Do vídeo em questão De acordo com a atriz O profissional Coordenou E acompanhou Todo o treinamento Cláudia disse Que em momento nenhum Esteve desassistida Por profissional Regularmente habilitado Na área de saúde Ela também informou Que em momento nenhum Objetivou Alferir lucros financeiros Com a divulgação Do vídeo em questão Seu objetivo É incentivar A atividade física E uma vida mais saudável Sobretudo Durante as 40 antenas No último dia 6 deste mês Segundo informações Do UOL A juíza Gabriela Marques Bertoli Acolheu Requerimento Do Ministério Público E determinou A remessa Para o Juizado Especial Criminal A ator de Flor do Caribe Morre aos 83 anos Jonas Mello Foi encontrado Morto Foi encontrado Morto Em seu apartamento Em São Paulo O ator Jonas Mello De 83 anos Foi encontrado Morto Em seu apartamento Em São Paulo Nesta quarta-feira A informação É da coluna Notícias da TV Do UOL Atualmente Jonas está na TV Está no ar Na Epis de Flor do Caribe Na Globo Esta foi a sua última novela Ele havia se aposentado Da TV E estava se dedicando Aos trabalhos de locução Segundo a irmã de Jonas Josefina Rodrigues de Mello O ator Entrou em contato Com o primo Para relatar um desconforto Ao chegar ao apartamento Do ator O primo Encontrou morto Na cama O velório E o sepultamento De Jonas Aconteceu nesta quinta-feira No Memorial dos Santos Na coluna da Fábio Oliveira Globo economiza E deixa cenários Mal acabados Os comentários Dos bastidores Do jornalismo Eram sobre a redução De gastos Da emissora Na cobertura Das eleições Nos bastidores De jornalismo Na TV Globo Muito se falou Sobre o cenário Do estúdio Onde William Bonner E Renato Locretti Faziam a cobertura Das eleições O comentário É sobre a redução De gastos Da emissora Que agora Não tem priorizado A mercenaria convencional Para utilizar Outros tipos De materiais O que acabou Deixando seus sinais Com acabamento Péssimo As imperfeições Ficavam ainda Mais visíveis Quando as câmeras Focavam na TV Que mostrava As porcentagens De votos De cada candidato Puxado Na coluna Da Fábio Oliveira De O Dia Comia pão Toda manhã E a sedentária Conta Marília Mendonça Sobre antigos Hábitos alimentares Sertaneja Está mais magra Com reeducação alimentar Exercícios físicos E jejum intermitente Marília Mendonça Está mais magra E ela não esconde Que anda fazendo Uma dieta Alinhada Aos exercícios físicos Nesta quarta Dia 18 A cantora Contou Sobre sua Reeducação alimentar Como o jejum Intermitente E a opção Por refeições Low carb Mãe de um menino Léo de 11 meses Com o ex-namorado Nulo Ruff Marília mostrou Seu almoço do dia Salada Legumes Carne E ovos Explicando Que estava quebrando O jejum De 16 horas Com comida De verdade Aprender a se alimentar É algo bem complicado Para quem tem um histórico Como o meu Tem que ser curioso Tem que procurar saber Tem que entender Se é compulsão Ou fome Tem que entender Que não é mais criança Disse Marília Que assumiu estar sendo Acompanhada por médicos E que não conseguiu mudar Seus hábitos A menina Que tomava lite Com achou cortado Comia pão toda manhã E a sedentária Tem conseguido Com constância Passo a passo Alcançar suas metas E objetivos Afirmou a cantora Filme sobre Hector Babenco Filme sobre Hector Babenco É indicado pelo Brasil Para concorrer ao Oscar O documentário Babenco Alguém tem que ouvir o coração E dizer Parou Dígito por Barbá Passo Que foi esposa do cineasta Hector Babenco Que nasceu em 1946 Morri em 2016 Foi selecionado Para representar o Brasil Na busca Por uma vaga No Oscar de 2021 O anúncio foi feito Nesta quarta-feira Dia 18 Pela Academia Brasileira De Cinema E Artes Audiovisuais A produção acompanha A trajetória Do diretor Nascido na Argentina E radicado no Brasil Que conduziu obras Como Pichote Além do Mais Fraco Em 1971 Sobre a atuação Dos Meninos de Rua O Beijo da Mulher-Aranha De 1985 Que projetou Sena Ebrega No exterior E rendeu a Babenco Uma indicação Ao Oscar de melhor diretor E Carandiru De 2003 Baseado no livro De Tavaas e Varela Sobre a sua experiência Como médico Da penitenciária Longa Que concorreu A Palma de Ouro No Festival de Cães Em 2019 O filme de Bárbara Conquistou o prêmio De melhor documentário No Festival de Veneza Na Itália Agora ele entra Na pré-lista Da Academia de Hollywood Para a categoria De filme internacional Em seguida Uma primeira seleção Ser anunciada Antes dos indicados Finais ao prêmio Que devido a Panda E Mia Foi adiado Com o dia 25 de abril De 2021 Bom, hoje são quatro notícias No WhatsApp A primeira a ser desmentida Será que revista de biologia Afirma que PH do Novo Chironovirus É ácido E que devemos comer alimentos alcalinos Novo Chironovirus Possui PH ácido Entre 5,5 e 8,5 E ingere alimentos alcalinos Como limão Abacate Alho E etc E pode matá-lo Diz revista de biologia A Panda Emia do Novo Chironovirus Tem exigido bastante De vários profissionais Como os pesquisadores Que estão trabalhando Para encontrar um tratamento Ou a própria cura Da Covid-19 Mesmo sabendo A importância da ciência Neste momento O governo brasileiro Optou por cortar Diversas bolsas de mestrado E doutorado Que poderiam subsidiar Diversos projetos Inclusive aqueles Com ligação Com o Novo Chironovirus Em meio ao trabalho científico Entretanto Muita desinformação Continua circulando Nas redes sociais Uma publicação Que está sendo Bastante compartilhada Por exemplo Afirma que a revista De biologia Teria publicado Um estudo Que mostra Que o PH Do Novo Chironovirus Seria ácido Variando de 5,5 A 8,5 Ainda segundo A postagem Tudo o que precisaríamos fazer Era ingerir Mais alimentos alcalinos São citados Como alimentos do tipo Limão Abacate Alho Manga Tangerina Abacaxi Dente de leão E laranja Confira Isso serve Para informar a todos Que o PH Do vírus Chironovirus Varia de 5,5 A 8,5 Pesquisa Revista de Biologia Março de 2020 Página 19 Tudo o que precisamos fazer Para vencer o vírus Chironovirus Precisamos ingerir Mais alimentos alcalinos Que estão acima Do nível de PH Acima do vírus Alguns Nos quais são Limão 9,9 PH Abacate 15,6 PH Alho 13,2 PH Manga 8,7 PH Tangerina 8,5 PH Abacaxi 12,7 PH Dente de leão 22,7 PH Laranja 9,2 PH Não guarde essas informações Apenas para si mesmo Passe para todos Será que a revista de biologia Afirmou que o PH do novo Chironovirus É ácido E que devemos comer alimentos alcalinos A informação Deixou muita gente acreditando na solução apresentada para a história Mas será que a revista de biologia realmente afirmou que o PH do novo Chironovirus É ácido e que ingerir alimentos alcalinos poderiam matá-lo? A resposta é não Vamos conferir os detalhes Uma simples leitura na publicação já acende o sinal de alerta A mensagem segue aquele velho roteiro de fake news na internet Como o caráter vago Não diz data Nem o local onde a revista veio ser publicada A alarmista Possui erros portugueses Pedidos de compartilhamento E não cita formas confiáveis Além disso Nesse período da pandaemia Infelizmente o número de histórias sobre tratamento contra o novo Chironovirus Tem apenas aumentado A equipe do boss.org já desmentiu diversas delas Como a que dizia aqui A auto-hemoterapia seria capaz de curar a Covid-19 Também a que apontava que gargarejo com água morna, sal e vinagre Poderiam matar o novo Chironovirus E por fim A que indicava que beber água quente Poderia eliminar o novo Chironovirus Que não suportaria temperaturas maiores do que 26 graus Ao buscar sobre o assunto na internet Não encontramos nada sobre a tal revista de biologia De onde é Quem é o responsável pela publicação, etc Aliás, encontramos um anúncio da Sociedade Brasileira de Biologia Que recomenda o isolamento social Além de entrarmos no desmentido Entendemos ser necessário compreender o funcionamento de um vírus E também o que é o PH Para depois entrarmos em nossa análise Um vírus é o ser bastante simples Composto apenas de uma cápsula proteica Que envolve o material genético Que pode ser o DNA, o RNA ou os dois juntos Vale ressaltar que o vírus é um CA celular Isto é, ele não possui células Por isso necessita de uma célula hospedeira para poder se reproduzir Após invadir e dominar o sistema de auto-reprodução celular O PH, por sua vez, é o que chamamos de potencial hidrogênio único Uma escala que mede o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução A medida é feita com base na quantidade relativa de íons hidrogênio H positivo e íons hidroxila OH negativo Presença mistura Quanto maior o número de H positivo, mais ácida será a solução Na escala, o valor será de 7 a 0 Quanto maior a presença do íon hidroxila OH negativo Mais alcalinidade será a solução Na escala, o valor será de 7 a 14 Devido a quantidade desses íons são iguais a uma solução Significa que a mistura é neutra Que é o PH7 Nas células humanas, o PH fica em torno de 6,8 Próximo do neutro Enquanto o nosso sangue fica próximo de 7,4 Também próximo do neutro Mais para o básico Ou seja, mais para o alcalino Não, alcalino? Não, hein? Só um momento É isso mesmo É... mais alcalino É... mais alcalino É... Valores extremos de PH próximo de 0 ou de 14 São considerados desfavoráveis para a vida Dessa forma, é verdade que os choronavários Não sobreviveram em um ambiente muito alcalino Porém, as células do nosso corpo também não No Boas Contorgue, já admitimos várias histórias Sobre o uso do limão para acidificar o sangue ou o organismo Com uma publicação falsa Que dizia que o médico Rafael Sato teria indicado limão para matar as células cancerígenas Acontece que essa história de acidificar ou alcalinizar o organismo por meio da alimentação Então não faz o menor sentido A revista Science destacou que o nosso sangue é ligeiramente alcalino Assim como já mostramos anteriormente De acordo com a revista O próprio corpo humano possui uma autorregulação desse processo Mantendo nosso organismo dentro de uma faixa sonar Para isso, os rins entram em uma ação E conseguem eliminar a acidez ou alcalinidade extra presente no corpo por meio da urina Essa sim pode alterar o seu pH Logo, se o virus está dentro das nossas células, nosso organismo Não pode mudar o pH para combatê-lo Então, o virus continuará lá Além disso, também procuramos pela história de hoje Em outros países, encontramos um desmentido supraçudo De acordo com o site African Check Um estudo publicado no Jornal de Biologia da Sociedade Americana de Microbiologia em 1991 Foi o responsável por todos os anos O trabalho intitulado Alteração na dependência do pH da função celular induzida por choronavirus Efeito de mutação enaglico, proteína e spike Não estudou o novo choronavirus, conhecido como SARS-CoV-2 A pesquisa analisou o choronavirus responsável pela hepatite Em camundongos, ou seja, ou hepatite murina O MHV-4 E sequer se tratava de um estudo a respeito de humanos Além disso, o artigo é bastante claro Ele não pretende descobrir qual nível de pH do virus A pesquisa queria entender o que acontece com as células murinas suscetíveis Que são as células de ratos ou camundongos São infectadas pelo MHV-4 em um ambiente de pH de 5,5 a 8,5 E nem precisamos dizer que a CEPA, que é o tipo de choronavirus analisada pelo estudo Não é a mesma que causa a COVID-19 Para finalizar, a história foi tão mal feita que até o pH dos alimentos solicitados estão errados O abacate, que aparece como pH de 15,6 é o erro mais grotesco Pois a escala de pH vai somente até o 14 De acordo com a agência estadunidense, Food and Drug Administration, FDA O órgão semelhante a Anvisa, os valores correção bem diferente O pH do abacate estaria entre 6 e 6,5 Ou seja, um pouquinho ácido O limão estaria entre 2 e 2,6 Que é mais ácido O alho ficaria na casa dos 5,8 Quer dizer, não é tão ácido, mas é ácido E a laranja entre 3 e 4 Também é ácido A manga madura estaria entre 3,4 e 5 Quer dizer, é um pouco mais ácido Mas não tão ácido quanto a laranja Enquanto isso, a tangerina estaria entre 3,3 e 4,5 Também é ácido E o abacaxi ficaria entre 3,2 e 4 Quer dizer, também é ácido O abacaxi também é ácido Em isso, a história que diz que a revista de biologia afirmou que o pH do novo Charon Avaise é ácido E ingerir alimentos alcalinos sejam suficientes para matar o vírus é falsa Essa história de acidificar ou alcalinizar o organismo é pura balela Nosso corpo simplesmente não aguentaria uma variação de pH tão grande Além disso, nosso organismo consegue se autorregular por meio dos rins Eliminando excesso de acidez ou alcalinidade no corpo Vale destacar também que o estudo usado para embasar essa teoria Sequer analisa o novo Charon Avaise Sars-CoV-2 e não tem nada a ver com o medir o pH do Deus Ou seja, a história não passa de uma grande balela Não compartilhe Fique em casa se possível Será que o TSE vendeu a eleição em São Paulo para a Boulos e a Esquerda? O TSE vendeu a eleição municipal em São Paulo para o candidato Guilherme Boulos e a Esquerda Foi por isso que houve atraso nas urnas Agora podemos dizer que o primeiro turno das eleições municipais de 2020 está completo Falamos isso porque assim como em todo acontecimento impactante Seja no mundo do esporte ou da política O famoso texto do escândalo que todo mundo suspeitava começou a circular na internet De acordo com a mensagem, o TSE vendeu as eleições de 2020 para Guilherme Boulos e a Esquerda O texto cita o atraso do resultado das urnas Aponta que órgãos internacionais de mídia já estão sabendo o caso E que tudo isso foi tramado em uma reunião de Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE Com Lula, João Dória e Ronald Roval Isso é da empresa Daibold Confie o texto que circula online Aposto que você achou normal o atraso nos resultados das urnas Hashtag urnas Divulgado o escândalo que todo mundo suspeita Talvez isso explique a razão do candidato Hashtag russomano Ter declarado a seguinte frase Se as pessoas soubessem o que aconteceu na eleição, ficariam enojados E essa frase? Todos os brasileiros ficaram chocados e tristes Por terem eleito Guilherme Boulos em São Paulo Nas eleições municipais de 2020 Não deveriam O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão Que está sendo investigada por rádios e jornais de todo o Brasil E alguns estrangeiros Mais especificamente o Wall Street Journal of Americas E o Gazeta de Los Portes E devem sair na mídia em breve Assim que as provas forem encolhidas e confirmarem os fatos Fato comprovado Hashtag o TSE se vendeu Ou melhor, o TSE vendeu A eleição para a esquerda Os candidatos paulistanos foram avisados Às 13 horas do dia 15 de novembro Dia do primeiro turno Em uma reunião Envolvendo o senhor Hashtag Luiz Roberto Barroso Na única vez que o presidente do Hashtag TSE Compareceu a uma preeleição dos candidatos Governador João Dória Júnior O senhor Luiz Lula da Silva Supervisor da esquerda E o senhor Ronald Roval Representante da patrocinadora Daibol Os candidatos reservas Permaneceram em isolamento em seus quartos Ou no lobby do hotel A princípio, muito contrariados Os candidatos se recusaram a trocar a prefeitura municipal Pelo governo estadual em 2020 A aceitação veio através do pagamento total dos prêmios 70 mil reais para cada candidato Mais um bônus de 400 mil Mito 70 mil dólares para cada candidato Mais um bônus de 400 mil dólares Para todos os candidatos e integrantes dos quartos Um total de 23 milhões de dólares Por meio da empresa Daibol Além disso Os candidatos que aceitariam o contrato com a empresa Hashtag Daibol Que é D-I-E-B-O-L-D Nos próximos quatro anos Terão as mesmas bases de prêmios Que os candidatos de elite da esquerda Como o próprio Lula do PT O seu PDT Marcelo Freixo do PSOL E Haddad também do PT Mesmo assim O Somano se recusou a aceitar O que obrigou o presidente do TSE Barroso A escolher o candidato Bruno Covas Dizendo que o Somano estava caindo na pesquisa Em primeira notícia divulgada Às 1h30 da tarde No centro de imprensa E logo depois Às 2h15 da tarde Alterando a previsão Prognóstico Para dizer que ele estava Fora o segundo turno A sua situação só foi resolvida Após o representante da Daibol Ameaçar retirar seu patrocínio E vitalícia ao candidato Avaliado em mais de 90 milhões de dólares Ao longo da sua carreira Assim, combinou-se Que a direita seria derrotada Durante o segundo turno Provação com morte súbita Porém, a apatia que se abateu Sobre os candidatos titulares Fez com que os eleitores Que absolutamente não participaram Desta negociação Marcassem duas falhas simples Dos candidatos paulistas Os primeiros votos O senhor Barroso O novo presidente da S.A. Aplaudiu a colaboração Dos candidatos paulistanos Uma vez que a eleição municipal Trouxe equilíbrio a São Paulo No momento das mais altas taxas De desemprego Jamais registradas Naquela cidade Que seriam agravadas Pela recente introdução Do bolsonarismo Garantiu também Ao senhor mamãe falei Através de seu apoiador Kim Kataguiri Que o candidato teria Seu caminho facilitado Para a prefeitura de 2024 Por gentileza Passem essa mensagem Para o maior número possível De pessoas Para que todos possam conhecer A sujeira que ronda a política Seria verdade? Eu não duvido de nada Por que essa esquerda ainda está viva? STF Sou a favor Que feche essa mesa de ladrões Agora vem cá Será que o TSE Vendeu a eleição em São Paulo Para bolos à esquerda? Temos certeza De que metade das pessoas Compartilharam a mensagem Tendo consciência Do que se trata Por isso estamos aqui Para falar Para outra metade Que compartilhou Porque está revoltada Com a STF À esquerda E acha que o atraso Nas ruas Tem a ver com uma fraude A história é falsa E nada mais é Do que uma nova versão De um velho boato Que circula por aí A mensagem em questão Nada mais é Do que um texto falso Que sempre circula na internet E engana muita gente A base do texto Apareceu originalmente Na final da Copa de 1998 Para disseminar A tese falsa De que o Brasil Havia entregado A partida contra a França Por isso Que o nome de um dos personagens É Ronald Roval Similar a Ronaldo Rivaldo A mesma história Circulou em muitos outros casos Mas foram Mas dois são impactantes Os 7 é um contra a Alemanha E as eleições de 2014 A primeira vez Que o texto apareceu Relacionado à política Em ambos os casos A falácia Apesar de citar na cara Que é fake Circulou muito Chegamos até a fazer Dois vídeos sobre o assunto Se mesmo com todo esse histórico Você ainda não se convenceu De que a história é falsa Temos mais alguns motivos Há personagens citados na história Como Ronald Rovaldo Que sequer existem É o primeiro Segundo A história que foi criada Baseada em um jogo de futebol Tem termos que não tem Muita coerência na política Três Boulos ainda não ganhou as eleições Ele foi para o segundo turno Com João Dória e Júnior Quatro O somano não falou Sobre qualquer fase Sobre Enojados Cinco E sete E sete E sete Se a gente for citar Todos os furos Ficamos até amanhã por aqui Vale apontar Que histórias como essa Apesar de totalmente frágeis Como já falamos Acabam reforçando a tese De que houve fraude nas eleições Por isso Antes de terminar Estamos aqui para reforçar Que não há provas E nem lógica De que tenha Havido fraude nas eleições Ou mesmo que o atraso Da divulgação dos resultados Signifique manipulação de resultados Resumindo A história que aponta Que o TSE Vendeu as eleições Para Guilherme Boulos E a esquerda É falsa Trata-se da versão 2020 De um boato Que circula na internet Desde 1998 E que ganhou força No mundo da política Em 2014 A Argentina Compou formas crematórias Para as vítimas Da vacina Sinovac A Argentina Entra em contato Com a China E compra formas crematórias Para as vítimas Da Covid-19 E da vacina Sontac O debate Sobre a possível Gratoriedade Da aplicação Da vacina Contra a Covid-19 No Brasil Acerrou as discussões Entre os grupos Contrais e favoráveis A vacinação Nas redes sociais E estimulou A disseminação De boatos Sobre o assunto O último deles Reforça a tese Já admitida Sobre a China E a vacina Contra o show O vídeo E as imagens Que viralizaram No Facebook E o WhatsApp Apontam que a Argentina Em acordo com a China Compou câmaras crematórias Para as vítimas Da Covid-19 E da vacina Na publicação O texto diz Estas são as novas Câmaras crematórias Modernas Que estão sendo enviadas Para todos os países E que já se sabe Que posteriormente Os humanos Que recebem Essas vacinas Partirão Confira o que diz Algumas publicações E a transcrição Do vídeo Que não iremos exibir No site São duas versões Sendo que a segunda É mais É mais cumprida Versão Fóruns crematórios Chegados na China Na Argentina Na Cala da Noite Lá a Argentina Ou A vacina Será Lá a vacina Será a Coronavac Chegaram em todos os estados Do país Penso que São Paulo Deve receber também Segunda versão Nosso destino Estas são as novas Câmaras crematórias Modernas Que estão sendo enviadas Para todos os países Que tem Obedientemente Está escrito Obedentemente Vai vendo Pandemia 40 Pandaemia Desculpa Pandaemia 40 antenas E vacinação Aperatória Porque se sabe Que posteriormente Os humanos Que recebem Essas vacinas Partirão Então Para não ocupar Lugar nos cemitérios Para que não haja Perguntas desconfortáveis Para que não haja Autópsias E não se saiba nada Está a recorrer-se A este sistema A este sistema Que aparentemente Já teria chegado A Argentina Misteriosa E silenciadamente Isso está sendo Distribuído Em todas as nações Obediência A nova ordem mundial Através dos seus políticos Que transam Com os partidos comunistas Principalmente China e Rússia E que por sua vez Aceitaram o dinheiro Como dá ajuda pessoal Pela entrega Que estão a fazer Dos seus respectivos povos Sem ter em conta Que são seres humanos Os estão a condenar A este novo açougue mundial Ah, mas isso é a medo Bom É uma mistura De português Brasil com português De portugal Mas vamos lá Transcrição do vídeo Boa tarde Acabei de lhe enviar O que chegou Há vários dias Estava aqui no meu celular E tinha esquecido De enviar para você São as novas câmeras Crematórias modernas Que foram enviadas Com esta modernização A todos os países Que obedientemente Tem vacinação Pandaêmica Quarenta antenas É obrigatória Pois Sabe-se que Depois os humanos Que recebem Essas vacinas Saem Para não ter Que ocupar Um lugar em cemitérios Para que não haja Perguntas Para que não haja Autópsias Para que ninguém Saiba de nada Já estão sendo tratadas É a novidade Que veio A Argentina Misteriosamente Está sendo distribuído Silenciosamente Em todas as nações Obedientes A nova ordem mundial Por meio De seus políticos Que lidaram Com os partidos Comunistas centrais Especialmente Da China E que por sua vez Aceitaram dádivas Em dinheiro pessoal E entrega Do povo Que fazem Ou seja Os humanos Que entregam Para um futuro Açúcar Agora vem cá Será que a Argentina Comprou fornos Crematórios Para as vítimas Da Covid-19 E da vacina A informação Causou polêmica E deixou muita gente Atônita Mas se depender De nós Por pouco tempo Isso porque Além de enredos Se sustentar Em premissas falsas Um enredo Não faz o menor sentido O primeiro E mais óbvio Motivo Está nas características Da mensagem Que é vaga Alarmista Não cita datas E contas confiáveis Coincidência ou não O texto também Segue o enredo básico Das fake news Sobre Covid-19 E vacina Como na história Do médico italiano Roberto Petrella Vacina contra o Choronavirus De graça E vacina com microchip Além disso A história se fundamenta Em diversas informações falsas Uma delas É de que a vacina Faz parte de um plano Para reduzir a população mundial Em 2019 O Boato.ar Publicou uma matéria Sobre o assunto Nela Explicamos Que este é um tema comum No mundo dos boatos E que além de não existir Em provas De casos Assim não se reduzir A população A tese não se sustenta Já que a vacina Seria uma prova física Da tal nova ordem mundial A outra É de que a China Possui interesses políticos Por trás da pandemia De Covid-19 E que a Argentina Fez um acordo Com o país Em março de 2020 O Boato.org Também transmitiu Uma história semelhante Que apontava Que a China Teria criado O Chorona Bios Para ganhar A terceira guerra mundial A história Se baseava Na informação De que a China Teria comprado Empresas mundiais Graças ao No Chorona Bios Porém Porém a China Não comprou As tais empresas Na verdade Essa informação Também era fruto De uma fake news Que também foi desmentida No Boato.org Sobre a Argentina Também foi desmentida No Boato.org Sobre a Argentina Toda a tese Se baseia Em um outro boato Que já foi desmentido No site De que a Argentina Não existia mais Porque viveu A China comunista Dito isso Sabia Ou melhor Saiba Que as imagens Que aparecem no vídeo Nada tem a ver Com camas Crematórias Mas então Do que se trata? Na verdade São fornos de biomassa Usados para desidratar Forragens Os fornos São fabricados Pela empresa Apisa E seriam enviados A Romênia Segundo o site Espanhol De checagem maldita Apisa No caso É o nome da empresa A informação Também foi confirmada Pela autoridade Portuária De Tarragona Na Espanha Que afirmou Que se tratava De fornos industriais Com destino a Romênia O Neutral Também desmentiu A informação E classificou O conteúdo Como falso Segundo o site Ao questionar A empresa Apisa Fabricados Do equipamento O gerente Da empresa Informou Que se trata De quatro fornos De biomassa E não de pessoas No Twitter Porto de Tarragona Também esclareceu Que os equipamentos Que aparecem Nas imagens São equipamentos Industriais Fabricados Na Espanha Para desidratação De forragens Antes de chegar Ao Brasil O vídeo E as imagens Viralizaram Na Espanha Depois se espalhou Pela Argentina Em outros países E posteriormente Desmentidas Em diversos sites De checagem Como por exemplo Maldita E o periódico E o periódico Tribuna de periodistas Ou tribuna de periodistas Periódico tribuna De periodistas Resumindo A Argentina Não comprou Camas Criminatórias Para vítimas De covid-19 E da vacina A história É resultado De diversos boatos Muito alarmismo E falta de informação Ou seja Mais um Hashtag Boato para a lista Dallas Jones Chefe de campanha De Biden É preso Por fraude eleitoral Dallas Jones Chefe de campanha De Joe Biden Foi preso No Texas Sobre a acusação De fraude eleitoral Nos Estados Unidos O primeiro turno Nas eleições municipais No Brasil Ocorreu Segunda-feira Dia 15 de novembro De 2000 Bom melhor Domingos 15 de novembro De 2020 Mas parece Que muita gente Que não esquece Ou não engole O resultado Das eleições Nos Estados Unidos A última história Que circulou na internet Aponta para a prova Hoje sim De que há fraude Nas eleições Dos Estados Unidos De acordo com a mensagem Que circularam Nos Estados Unidos E vieram para o Brasil Por meio de grupos Conscripcionistas Para não dizer outra coisa Dallas Jones Que seria chefe Da campanha De Joe Biden Teria sido preso Por causa de fraude eleitoral No Texas Nos Estados Unidos Junto a notícia Há uma suposta foto De Dallas Jones Sendo preso Confira a imagem E confira algumas das mensagens Que circulam online São três versões A primeira Dallas Jones Chefe de campanha De Joe Biden Foi preso Sob acusação de participação Na fraude eleitoral Nos Estados Unidos Nos USA Dois Dallas Jones Um dos coordenadores Da campanha de Biden Preso por fraude Hoje no Texas Segue junto Brasil Não devemos deixar barato E permitir que a esquerda Corrupta Se a poder do mundo Versão 3 Hoje Hoje para os que ainda Não despertaram Para as coisas Que estão acontecendo No mundo E não sabem Que toda a terra Está sob lei marcial E o mundo Está vivendo A terceira guerra mundial Que é uma guerra Cibernética E bacteriológica Os atores deste grande teatro Já sabem final do jogo E o nosso analista Fala sobre isto Prepare-se Hoje o analista político Marcelo Rossi Caraca Mais uma vez Vem mostrar a guerra Que está sendo trabada Contra a NOM Não E fala também Mais uma vez Da bolha do mercado financeiro Que vai explodir A qualquer momento Então fica assim Dallas Jones Chefe de campanha De Joe Biden Foi preso hoje No Texas Agora vem cá Será que Dallas Jones Chefe de campanha De Biden Foi preso Por fraude eleitoral Muita gente Falhou a informação Por aí E claro Já começou a falar Em fraude Nas eleições Porém A denúncia Que aponta Que Dallas Jones Foi preso Por fraude eleitoral É falsa E a imagem Não tem nada a ver Com o suposto caso Ao analisar o conteúdo Podemos perceber Que ele tem Alguma das principais Características De boas online A mensagem É vaga Alarmista Tem os portugueses E não cita Nenhuma fonte confiável Além das fontes Que publicaram A história Não serem confiáveis Para além disso Notícias falsas Que tentam justificar A tese Também falsa De que houve fraude Nas eleições Dos Estados Unidos Tem sido comum Na internet Já desmentimos Informações falsas Sobre prisões Mesais Vossas pessoas mortas Células da China Vossos lixo E outras coisas Para completar A fraude Do nosso briefing Ao buscar pelo conteúdo Em fontes confiáveis Nada encontramos Não há nenhuma notícia De prisão Por fraude Em campanha Por parte De membros Da campanha De Biden Vale dizer Que ao contrário Do que aponta a mensagem Dallas Jones Não é chefe De campanha De Biden O cargo É de Jen Por fim A foto Que seria A prova De tudo Ela não é De Dallas Jones Muito menos De alguém Da campanha De Joe Biden Na realidade A foto É do ator Cuba Gooding Jr Este vídeo Da AP Mostra Um momento Em que o print Foi tirado E teve resolução Diminuída E esse dois sites Em inglês Desmentiram Informação Resumindo A história Que aponta Que Dallas Jones Foi preso Por fraude Eleitoral Nos Estados Unidos É falsa Nem a pessoa Em que estão É chefe De campanha De Joe Biden Tampouco Ela foi presa Para completar A imagem Utilizada Como prova É do ator Cuba Gooding Jr Cientistas Trabalham Trabalham Para rebruzear Almas Da Europa De 500 anos Cientistas Historiadores Especialistas Em Inteligência Artificial Na Europa Anunciaram Que estão Se unindo Para um projeto De 2,8 milhões De euros Equivalente A de 18 milhões De reais Denominado O De Europa Para identificar E até recriar Os alunos Que tinham invadido Nariz No Velho Continente Entre os séculos Entre o século Dezesseis E o início Do século Vinte Depois de começar A ler textos Impressos Publicados Na Europa Desde 1500 Você encontrará Muitas referências A cheios Cheios religiosos Como cheios De incenso A coisas Como tabaco Diz o doutor William Taleb Da Anglia Ruskin University Em Cambridge Na Inglaterra Membro da equipe E da Ode Europa Segundo o jornal The Gordon A primeira etapa Do projeto De 3 anos Que deve começar Em janeiro De 2021 Será desenvolver Inteligência Artificial Para rastrear Textos Ou melhor Textos Históricos Em 7 idiomas Para descrições De outros E seu contexto Bem como Para detectar Itens aromáticos Dentro de imagem Como pinturas A pesquisa Também incluirá Discussões Sobre determinados Tipos de nariz Do passado Os tipos de pessoas Para quem o cheiro Era significativo E que o cheiro Significava para elas Completou Taleb Acrescentando Que um exemplo Seriam as aplicações Médicas Isso poderia nos levar A todos os tipos De cheiros Diferentes Seja o uso De ervas Como o alecrim Para proteger Contra a peste Ou o uso De sais aromáticos Nos séculos 18 e 19 Como um antídoto Para convulsões E desmaios Comentou o cientista Taleb Acrescentou Que uma parte Fundamental do projeto É destacar Como os significados E usos E usos De diferentes Cheiros Mudaram Ao longo do tempo Algo que Aparece Na história Do tabaco A equipe Afirma Que planeja Usar Suas descobertas Para trabalhar Com químicos E perfumistas Para recriar Os cheiros Do passado E explorar Como os odores Podem ser Transmitidos Junto Com a compreensão Do seu significado Para aprimorar A experiência Dos visitantes De museus E outros locais Históricos E a última Do jornal Andromulinho Jornal Cheio de notícias Até o fim Piada Do caipira E a calcinha Roswell Uma moça Da roça Foi Convidada Para uma festa Em que teria De usar vestido Coisa que não Costumava usar Pois andava Só de calça Comprida E sem calcinha Como não havia Loja de roupas íntimas Por perto Ela teve uma ideia Lembrou-se De que O armazém Vilaês Vendia sacos vazios Como ela costumava Bem Faria Sua própria calcinha Rosinha Foi até lá Comprou Um saco de pano Correu para a máquina De costura E confeccionou Uma linda calcinha No dia da festa Vestiu a peça Feita em casa Colocou o vestido E pegou um ônibus Como estava Acostumado A usar calças Compridas Sentou-se Em um dos bancos Como costumava A vontade De pernas Bem abertas Em sua frente Estava um caipira Que não tirava Os olhos De cima da moça Passando um tempo Em um dos bancos Em um dos bancos A cobertura A cobertura A cobertura angelical Com vocês Assim é Abba Pai Nós não somos Os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos do grande criador Fui Fui Um dos bancos Um dos bancos E aí Um dos bancos Um dos bancos Um dos bancos Um dos bancos E aí